Abertos os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, lá no auditório José de Alencar, onde está sendo analisado o parecer que divide da reforma, que retira da reforma da Previdência itens administrativos como o fim das férias-prêmio e adicionais de desempenho. Vamos acompanhar. Vou manifestar aqui novamente. Percebi aqui o deputado Gustavo Valadares, meio apressado, para votar uma matéria tão importante. E eu confesso, presidente, que fui fazer a leitura do parecer do PLC, do PLC, da PEC são 20 páginas, da PEC são 20 páginas, e do PLC são 40 páginas. É muito grave o que essa casa está fazendo. É muito grave votar essa matéria de forma tão apressada como nós estamos votando aqui hoje. E pasmem, pasmem com as palavras ontem ditas aqui pelo líder de governo, o jovem líder de governo, o deputado Raul Belém. A questão está madura. O líder de governo disse que a PEC está madura. Olha, eu não sei de qual PEC que o líder de governo está falando. Porque o APEC, que está sendo tocada, votada, de forma assodada, a toque de caixa está madura. Discutiu com quem, líder de governo? Deputado Raul Belém. Discutiu com quem? Meu requerimento, ontem eu pedi para ser apreciado na CCJ, não foi novamente. Requerimento de terceira fase. Eu apresentei na semana passada, para que fosse realizada uma audiência pública, aqui na CCJ. Porque, pelo menos, na abertura da reunião anterior, esse era o propósito. Não foi aberto. Não foi votado. E eu estou aqui com o relatório do PLC. O parecer foi até providencial à nossa leitura. E quero aqui, presidente, aproveitar já no encaminhamento desse requerimento e já deixar aqui consignado mais uma questão de ordem, com base no parecer de V. Exª. Com base no parecer de V. Exª, onde V. Exª diz o seguinte, e que isso me preocupou por demais. Mas, eu quero aqui, presidente, destacar, V. Exª diz o seguinte, no seu parecer, quanto ao aspecto da competência legislativa, também não vislumbramos óbvios jurídicos. A Constituição da República, de 1988, em seus artigos 18 e 25, confere aos Estados-membros a autonomia política-ministrativa, o que pressupõe certa margem de liberdade de definição das suas regras relativas ao regime previdenciário e regime jurídico dos servidores civis. E aqui, mais adiante, V. Exª diz o seguinte, uma coisa que nos chamou a atenção e que demonstrou grande preocupação. entendemos que essas alterações, página 4, entendemos que essas alterações do regime jurídico dos servidores públicos civis, pela sua própria natureza e à luz do sistema democrático, requerem o asseguramento de amplo debate com as categorias envolvidas, cujo exercício resta consideravelmente prejudicado. essa é a fundamentação do parecer do PLC. Eu vou repetir, entendemos, está em negrito, está em negrito, página 4, entendemos que essas alterações do regime jurídico dos servidores públicos civis, pela sua própria natureza e à luz do sistema democrático, requerem o asseguramento de amplo debate com as categorias envolvidas, cujo exercício resta consideravelmente prejudicado. Eu peço a assessoria que possa me fornecer o exemplar da Constituição Federal, porque essa frase aqui, presidente, que eu ontem, logo depois que saí daqui, lá no meu gabinete, eu comecei a folhear a Constituição Federal, mas especialmente no seu artigo 5º, presidente, nós demonstramos aqui preocupação, preocupação, mas preocupação enorme, e por quais motivos, senhor presidente? Pelo seguinte motivo, o artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, presidente, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Onde? Na casa do povo? Onde está a manifestação do cidadão? Isso aqui é cláusula pétrea. Para quem não conseguiu folhear a Constituição, em detalhes, presidente... Eu vou sair aqui. Para quem não... Já desliguei meu telefone. Presidente, eu queria deixar consignado em ata, consignado em ata e alertar as assessorias, que, neste momento, alertado pela deputada Beatriz Serqueira, o YouTube está sem áudio. Então, isso é mais uma forma grave de vedar não só a participação dos parlamentares, mas também de quem nos acompanha pela TV Assembleia. Pela ordem. Vossa Excelência está extremamente irritado. Não tem nada de falha, não tem nada de interrupção. Isso é falha técnica que está ocorrendo. Não teve nem proposição de ninguém. Presidente... Não, eu não vou permitir que a Vossa Excelência faça, porque a condução dos trabalhos é minha. Então, Vossa Excelência, falando que está sendo prejudicado, me ofende. Ofende essa comissão. É falha técnica. Não, presidente... Não, é falha técnica. Não, não, eu discordo de Vossa Excelência. Eu vou apositar a Vossa Excelência. Eu discordo de Vossa Excelência. Não. Eu tenho muito respeito por Vossa Excelência. Falha técnica. Mas, à medida que uma deputada... É falha técnica. Está em plenário. Não, por favor. Está dizendo... É falha técnica. Pois é, falha técnica. Olha, e Vossa Excelência não deixou nem eu acabar de falar. Vossa Excelência está insinuando que está tendo qualquer coisa aí para interromper o trabalho. Não, não, Vossa Excelência está enganado. Eu não estou insinuando. Vossa Excelência foi alertado de forma equivocada pelo assessor de Vossa Excelência. Se está sem áudio, presidente, é porque se está sem áudio, o cidadão que está nos ouvindo não é culpa de Vossa Excelência. É culpa do sistema tecnológico da casa. Se é assim que Vossa Excelência queria, está claro. Mas a forma de não estar transmitindo prejudica decisivamente. Vossa Excelência é advogado. Com certeza. Vossa Excelência, sabe o que eu estou falando aqui? Eu estou querendo que fique consignado em ata que durante o encaminhamento do requerimento deste parlamentar, o áudio do YouTube não estava funcionando. Então, eu quero que deixe consignado em ata. Por quê? Porque isso é importante, presidente. Eu já alertei essa casa e alertei o presidente dessa casa. Até porque mandado de segurança não será impetrado contra Vossa Excelência. Vossa Excelência não será autoridade coatora. A autoridade coatora é o presidente do poder. Então, isso aqui é um ato, uma questão de ordem que deve ser consignada. Mas eu quero aqui, presidente, feito esse esclarecimento, quero deixar claro que não só o inciso 4º, mas, e aqui, fui retirado aqui da nossa concentração, deixar aqui, presidente, que o inciso 15 do artigo 5º diz o seguinte, é livre a locomoção no território nacional em termos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Inciso 16, todos podem reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso às autoridades competentes. Presidente, por que nós estamos trazendo esses incisos? Para demonstrar claramente que o cidadão não está exercendo o seu direito. Não está exercendo o seu direito. E aqui eu vi ontem, está publicado no jornal O Tempo, a fala do líder que a PEC, a discussão da Previdência está madura. Onde foi discutida? Por quem? Porque ela não está sendo discutida nem por nós, nem pelos próprios deputados. Isso que está sendo feito com essa frase que eu mandei colocar aqui e está a minha assinatura abaixo, votação sem a participação e debate com o cidadão é rasgar a Constituição. Esses são vários dos dispositivos que eu li. Nós estamos rasgando a Constituição Federal. E por que nós estamos rasgando? Porque o processo assodado correria. Ah, mas existe aqui uma portaria. Olha, a portaria está citada aqui no parecer. Ah, como sabe a portaria SEPRT 1348 de 3 de dezembro de 2019 estabelece o prazo de 31 de julho de 2020 para que os estados promovam ajustes em sua legislação referente às alíquotas de contribuição e estaram parecer alíquotas de contribuição. Agora, quando qualquer um de nós debruçamos para ler isso aqui, vai muito além. Nós estamos aqui fatiando o Ipseng, nós estamos criando conselho, nós estamos falando de pensão, nós estamos falando de idade. E pasmem, senhoras e senhores, pasmem. Olha, quando você chega aqui no capítulo, no que diz respeito às alíquotas, é algo mortal para o cidadão. Mortal. Quer dizer, então, que o professor que ganha até R$ 2 mil vai pagar 13% da forma que aqui está. O cidadão, a cantineira, está aqui. Artigo 28. A alíquota de contribuição mensal dos servidores ativos, inativos e pensionistas, a que se refere o artigo 3º, será progressivo e incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e valor das pensões de acordo com os seguintes parâmetros. Inciso 1. Até R$ 2 mil, 13%. Inciso 2. De R$ 2 mil, de R$ 2 mil e um centavos até R$ 6 mil, 14%. Inciso 3. De R$ 6 mil e um até R$ 16 mil, 16%. Acima de R$ 16 mil, 19%. Isso aqui, gente. Sargento, eu já recompus o tempo que eu interrompi, V. Exª, já praticamente o seu tempo já esgotou e comunico, V. Exª, que já está também compondo o quórum, o deputado Bruno Enger. Perfeitamente. Está conosco. Eu encerro, presidente. A presença de V. Exª. Pedindo que... E só pergunto à V. Exª, o YouTube, V. Exª, já tem informação, se retornou? Imediatamente. Queria pedir à V. Exª que orientasse a assessoria da comissão para que registrasse que, posteriormente, o canal YouTube retornou a transmissão do vídeo e áudio. Queria agradecer a V. Exª. E, mais uma vez, deputado Dalmo, deixar claro, nosso posicionamento não é contra o posicionamento da comissão. V. Exª é advogado. E, no mandado que nós vamos impetrar, V. Exª não é autoridade coatora. Autoridade coatora é o presidente da Assembleia. E isso, deputado Raul Belen, nós só faremos por causa do assodamento do governo. Isso aqui é muito grave que está aqui. Muito. V. Exª. Vai arrasar a vida de milhares e milhares de servidores públicos. Ah, fatiou. Fatiou. Ainda continua muito grave o que está aqui dentro. É o que eu posso afirmar aos senhores e senhoras deputados. E, infelizmente, já que nós não somos ouvidos, nós não teremos outra alternativa. Judicializar a questão aqui nesta casa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Para encaminhar o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, a deputada Ana Paula. Com a palavra, V. Exª. Bom dia, presidente. Bom dia a todas as colegas deputadas, os colegas deputados que se fazem aqui presentes, que nos acompanham através do sistema remoto. Saudar aqui também todas as mineiras e mineiros que nos acompanham nesta manhã, servidoras e servidores públicos e toda a sociedade que nos acompanha. Presidente, eu quero pedir um encaminhamento. Inclusive, eu também apresentei um requerimento logo cedo aqui na comissão, pedindo o adiamento dessa discussão, considerando que, de fato, nós estamos tratando de temáticas extremamente complexas, densas e num tempo muito curto de apreciação. Como eu já venho dizendo, desde o início da tramitação, do recebimento, na verdade, dessas matérias aqui na casa, nós precisaríamos, sim, ter um ambiente mais adequado para a nossa discussão. precisaríamos, sim, contar aqui com a presença de todas as pessoas da sociedade, sejam elas servidoras ou não, para fortalecer o debate, para trazer as suas opiniões, as suas ponderações e colaborar com a nossa leitura, com a construção dos nossos pareceres. Ontem, nós tivemos aqui na CCJ a apresentação dos pareceres, pareceres robustos, trazendo, inclusive, alterações importantes nessa proposta, mas que, ainda assim, não contemplam a perspectiva dos servidores e, ainda assim, nos restam muitas dúvidas sobre a sua tramitação e também sobre a garantia dos direitos dos servidores. No parecer, nós temos a apresentação do desmembramento da PEC. Então, ficou, permaneceu, da PEC e do PLC. Permaneceu a questão da alíquota, das regras de transição, tempo de serviço e idade e também a criação do MGPREV. Mas, como eu já tinha solicitado aqui na nossa reunião do dia 25, para a discussão da alíquota, para entendimento, inclusive, até para considerar que não há nenhum problema na aprovação, na acolhida desse projeto aqui na CCJ, seria necessário ouvirmos a Secretaria de Planejamento sobre a metodologia utilizada para o estudo e aplicação das alíquotas, visando, inclusive, realmente a arrecadação para o Estado. Isso não aconteceu. E eu considero que este fato é um dificultador para a nossa apreciação e também para a celeridade que está se dando aqui ao processo da tramitação desses projetos. Temos ainda também a questão do tempo de serviço. Sabemos do impacto que haverá sobre a vida dos servidores, especialmente as servidoras mulheres, que, mais uma vez, acabam sendo penalizadas nas revisões de medidas de análise previdenciária. E eu queria destacar aqui que essa é uma das minhas grandes preocupações e nós não podemos deixar de fazer essa manifestação para apreciação dos nossos colegas aqui, deputados e deputadas da CCJ. Então, eu queria fazer esse encaminhamento e pedir aos colegas e colegas deputados da CCJ que pudessem apreciar o adiamento da discussão da PEC no sentido de permitirmos a essa casa realmente debruçar sobre essa matéria e, na verdade, o desejável é que a gente pudesse adiar ao ponto de que todo cidadão que tiver interesse e que quiser participar pudesse estar aqui participando conosco. Nesse sentido, presidente, queria fazer esse encaminhamento. Muito obrigado, V. Exª. Vamos agora colocar em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues quanto ao adiamento da discussão. Vamos colocar em votação. Srs. e Srs. deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Rejeitado. Está rejeitado o requerimento. Registre-se o voto contrário do deputado Sargento Rodrigues e da deputada Ana Paula. Essa presidência gostaria de agradecer também de forma remota a presença dos ilustres deputados. Zandaia de Jesus, deputado Betão, deputado Bruno Eng, membro desta comissão, deputado delegada Sheila, deputado Fernando Pacheco, deputado Gustavo Santana, deputado João Magalhães, deputada Marília Campos, deputado Ulisses Gomes, deputado José Guilherme. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Decaração de votos por cinco minutos. Obrigado, presidente. Presidente, uma pena que não posso permanecer aqui enquanto titular, porque o titular, como suplente, substituído, porque o titular acabou de entrar, mas o ato praticado por esse deputado precisa ser concluído, que foi o próprio requerimento e o processo de votação. Quero, mais uma vez, agradecer a deputada Ana Paula Siqueira, votada aqui conosco. E a única tristeza que eu tenho, presidente, em relação aos colegas deputados da comissão, é que não estão compreendendo a dimensão do que ele está aqui colocado. Eu acho que os membros da CCJ não estão com uma aferição, eu diria, e uma leitura tão atenta do texto que está sendo aqui votado. Porque essa correria, presidente, em querer votar o parecer, na manhã dessa sexta-feira, dia 3 de julho, com os trabalhos iniciados aqui às 8 horas da manhã, só tem uma coisa, presidente, as consequências são gravíssimas para os servidores. Eu acabei de fazer a leitura aqui do artigo 28, quer dizer, então, que a cantineira vai pagar 13%, 13%, então, a pessoa que ganha 2 mil reais vai pagar 13%, quem ganha de 2 mil a 4 mil, a 4 mil reais, pagará 14%. Cerca de, se eu não estou equivocado, presidente, vou voltar aqui ao artigo 28, para que a gente não erre, de 2 mil, 2 mil reais até, 6 mil reais, pagará 14%. Então, até a forma da distribuição das alíquotas está equivocado. Eu quero, presidente, deixar claro o seguinte, o meu posicionamento é, eu acho que a frase que eu coloquei aqui dentro desse plenário, dentro desse plenarinho aqui, é uma demonstração clara do que que é o resumo dessa tramitação dessa matéria. Votação sem discussão do cidadão, sem o debate, é rasgar a Constituição. rasgar a Constituição, presidente, tem consequências, e as consequências só podem ser buscadas no Poder Judiciário. A correção desses erros devem ser buscados no Poder Judiciário, porque imagine como que uma cantineira, como que um assistente administrativo do sistema prisional, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema sócio-educativo, que recebe mil e poucos reais, mil e poucos reais, mil e trezentos, mil e quatrocentos, mil e quinhentos, vão pagar 13%. Então, é algo muito cruel. Esse projeto, essa proposta, essa PEC, esse PLC, presidente, não poderia ser votada a toque de caixa de jeito nenhum. Os senhores, deputados e deputadas, membros efetivos dessa comissão, estão cometendo um erro gravíssimo, muito grave, e isso afeta a vida de mais de 600 mil famílias. E isso é muito grave. É muito grave, porque a casa que se diz casa do povo, poder e voz do cidadão, cadê a voz do cidadão? Cadê o cidadão para ter a voz aqui na Assembleia? Onde está? Onde está a voz do cidadão? Está sendo calada, está sendo amordaçada. Esta casa está amordaçando os presidentes de associações e sindicatos, está amordaçando os servidores públicos. Para quê? Para satisfazer a vontade pessoal do mandatário do Palácio Tiradentes, do governador do Estado? É para isso? Olha, o preço será muito caro. Não é à toa, não é à toa que produziram aquela frase, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu estou aqui, presidente, exercendo essa vigilância e alertando os colegas, deputados e deputadas desta comissão. Não toquem, não votem de forma assodada, de forma apressada. O erro que está sendo cometido é muito grave para com o cidadão. Nós não podemos permitir, presidente, que essa matéria, não só aqui na CCJ, mas na comissão especial, em plenário, ela seja votada desta maneira. eu quero agradecer a vossa excelência e dizer que nós estamos aqui vigilantes. Os servidores não podem falar, mas nós estamos falando aqui pelos servidores. O preço será um preço muito alto pago por essa casa em vista dos servidores públicos. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão a proposta de emenda à Constituição 55-2020. Primeiro turno, altera o sistema de providência social dos servidores públicos civis, ordeniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências de autoria do governador Romeu Zema Neto, relatoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em reunião anterior, foi distribuído avulso do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 e pelo desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação na forma da proposta emenda à Constituição que apresenta em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Ana Paula. Bom, nós temos aqui algumas questões que estão sendo apresentadas, foram apresentadas ao longo da semana. em relação em relação ao parecer, nós tivemos algumas ponderações de que o tempo foi muito curto para a devida apreciação, menos de 24 horas para apreciação do parecer, mas tem algumas questões, presidente, que eu quero trazer aqui para a nossa análise e reflexão. No parecer, nós estamos tratando do desmembramento da PEC em proposições específicas. Assim, estou lendo o parecer. Apresentamos ao final desse parecer um substitutivo para adequar a proposição original a um conteúdo apenas previdenciário e um anexo contendo a proposta de emenda à Constituição desmembrada relativa à matéria administrativa proponente dita. Embora no relatório tenha sido apresentado o desmembramento, nós temos algumas questões a serem esclarecidas. E eu quero trazer aqui a leitura. O equilíbrio fiscal deve ser perseguido por todos os governantes. Não se atinge reduzindo a remuneração dos servidores ativos e aposentados. O saneamento das contas públicas dependerá do crescimento econômico do país e do Estado. O saneamento das contas públicas será alcançado com equacionamento das isençóis fiscais que já atinge 15 bilhões de reais. Economia feita na base com base na redução das remunerações dos servidores. Comprometerá a prestação de serviços públicos e prestação à sociedade mineira. ao se aumentar a alíquota dos descontos de remuneração significa na prática redução dos ganhos dos servidores. Então, presidente, mais uma vez eu quero destacar aqui que realmente há um comprometimento muito grande na diminuição do tempo do debate. é garantido pelo regimento interno da casa o prazo de até 40 dias para que as comissões possam emitir seus pareceres e tomarem as suas definições sobre as matérias. No entanto, nós estamos fazendo dessa matéria, que é uma matéria extremamente complexa e densa, de forma muito célere, de forma que não permite inclusive uma análise aprofundada dos pareceres apresentados. Então, eu queria trazer aqui para a nossa análise, para a nossa discussão, esses aspectos que são realmente extremamente preocupantes, sobretudo acontecendo sem a participação das pessoas aqui na nossa comissão. Só um momento. excelência, temos inscrição para discutir, vamos chamar o deputado sargento Rodrigues, após deputado Marília Campos, após delegado Eli Guilo, Beatriz Serqueira e André Quintão, estão inscritos para discussão do parecer. Com a palavra vossa excelência por 10 minutos. Obrigado, presidente. Estou aqui preocupado por que que os Lúcio colegas, deputados, membros desta comissão estão evitando fazer a discussão da matéria, uma matéria tão importante. E falo isso, senhor presidente, porque deixar de discutir para a matéria ser votada mais rápido pode ser uma estratégia, pode, pode ser uma escolha, de cada um. Agora, isso na prática vai ajudar quem? Quem que vai ajudar? Vai ajudar a destruir uma previdência, vai votar um tema tão importante a toque de caixa? O presidente estava ali atrás agora, presidente, e folheando a Constituição da República, e novamente me deparei com aquele prefácio do então presidente Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte de 88, onde ele traz o seguinte, a seguinte nota, o homem é o problema da sociedade brasileira, sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto, sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de miséria que envergonham o país. Diferentemente das sete Constituições anteriores, começa com o homem, graficamente testemunha a primazia do homem, que foi escrita para o homem, que é o homem e o seu fim e sua esperança, é a Constituição cidadã. Cidadão é o que ganha, come, sabe, mora, pode-se curar. A Constituição nasce do parto de profunda crise que abala as instituições e convulsiona a sociedade. Por isso, mobiliza, entre outras, novas forças para o exercício do governo e a administração dos imparsos. O governo será praticado pelo Executivo e o Legislativo. Eis a inovação da Constituição de 1988. dividir competências para vencer dificuldades contra a ingovernabilidade concentrada em um. Possibilita a governabilidade de muitos. É a Constituição coragem. Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu, destruiu tabus, tomou partido dos que se salvam pela lei. Só se salvam pela lei. A Constituição durará com a democracia e só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. Se o saudoso Ulisses Guimarães estivesse assistindo a essa sessão, ele não iria acreditar que exatamente na Comissão de Constituição e Justiça do Poder Legislativo nós estaríamos correndo para votar uma matéria tão importante e impedir do cidadão. Por quê? Porque ele deixa claro, diferentemente das sete Constituições anteriores, começa com o homem. Graficamente, testemunha a primazia do homem, que foi escrita para o homem, que o homem é seu fim e sua esperança, é a Constituição cidadã. É essa que está sendo rasgada. É essa que está sendo rasgada porque o homem sequer tem voz aqui dentro. O cidadão sequer pode participar. Até mesmo via remota, nós tivemos problemas aqui e que eu vou acompanhar a descrição dessa ata para ver se vai constar as nossas cobranças que nós fizemos. e eu entendo que o próprio presidente da comissão e relator foi muito feliz no seu parecer, na sua fundamentação, na página 4, onde ele destaca em negrito, ele deixa o seguinte, entendemos que essas alterações no regime jurídico dos servidores públicos civis, pela sua própria natureza e à luz do sistema democrático, requer o asseguramento de amplo debate com as categorias envolvidas, cujo exercício resta consideravelmente prejudicado. Mesmo com todos os meios tecnológicos disponíveis diante do cenário atual que vivemos de pandemia do Covid-19, em que o isolamento social é medida de saúde pública que se impõe. O artigo 173, para os seres do regimento interno desta Casa, prevê a possibilidade do desmembramento de proposição que versasse sobre mais de uma matéria, como é o caso, uma vez que o projeto em exame trata de reforma previdenciária e reforma do sistema remuneratório dos servidores públicos. Temas distintos que merecem discussões e tramitações separadas em prol do amplo debate democrático de temas tão sensíveis e caros à sociedade. A reforma da Previdência aqui no Estado é sensível e caro à sociedade. E mesmo o presidente dessa Casa fazendo todo o esforço para disponibilizar o sistema tecnológico, ele não supera, ele não atende os mandamentos constitucionais do livre pensamento, da liberdade de opinião, de expressão, do direito de reunião. mas aqui na Casa do Povo não se pode deixar as pessoas entrar para o debate, então qual é a solução? A solução foi feita ontem lá em Brasília. Olha, se tem pandemia, adia eleição municipal, como foi feito na própria declaração de imposto de renda, como foi feito em várias outras situações, mas não. Assembleia de Minas que se diz Casa do Povo, que se diz Poder e Voz do Cidadão, quer tocar um projeto tão importante, presidente, tão importante para a sociedade e para os servidores públicos, como se eles fossem os vilões. O servidor público não é o vilão, o servidor público é ele que leva a vacina lá nos rincões de Minas, é ele que leva a segurança, a saúde, a educação. Esta proposta trata os servidores como se fossem vilões. O servidor público fez concurso público, ele obedeceu as regras que foram a ele impostas pelo Estado. Não se pode discutir, votar uma matéria de forma tão apressada, sem a participação e o debate das partes interessadas. Quem é que está aqui? Aqui só está a Assembleia, o Legislativo e o Executivo. Nós temos aqui o líder do bloco de governo e o líder de governo. E nós temos uma comissão que a maioria vota com o governo. E eu pergunto, e a outra parte? Onde ela está? Aqui nesse recinto não tem nenhum presidente, sindicato e associação. As portas estão fechadas, não há participação popular. Não podemos continuar fazer o debate de uma matéria tão importante ou permitir que ela tramite. Por isso, presidente, reafirmo aqui mais uma questão de ordem para ser consignado em ata, que este deputado no exercício do seu mandato parlamentar entende que o prejuízo inclusive da participação atinge o próprio parlamentar. Eu me sinto prejudicado. Os demais colegas deputados e deputadas se sentem o seu direito violado. Eu não estou exercendo plenamente as minhas atribuições do mandato que me foi conferido nas urnas. Nós estamos sendo castrados nas nossas competências. Por quê? Olha, eu apresentei o requerimento da comissão para a audiência pública. Ele não foi aprovado, ele sequer foi votado, sequer. Eu estou aqui pedindo que essa matéria não continue tramitando porque não tem participação popular, porque não tem debate, porque fere, fere a Constituição Federal, fere a Constituição Estadual, rasga o regimento interno dessa Casa. Não é acordo de líderes, acordo de líderes não é lei e a administração pública é muito clara. Ela tem que obedecer princípios e o primeiro princípio é legalidade, acordo de líderes não é lei. Esse Parlamento tem que acordar. Nós estamos assistindo os deputados e deputadas, todos, a maioria absoluta, camisbaixos, sem reação. Nós precisamos, presidente, essa PEC não pode prosperar, esse PLC não pode prosperar, porque ele macula e rasga o regimento interno à tramitação dessa matéria. Obrigado. Para discutir a deputada Marília Campos, consulte se Vossa Excelência está me ouvindo. Deputada Marília Campos, com a palavra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, deputada. Estou me ouvindo, presidente. Estou, senhora. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente Dalmo, deputada Celise Laviola, deputada Ana Paula, deputado Bruno Engels e demais deputados e deputadas, todos aqueles que nos assistem nessa audiência, nós estamos, eu me escrevi agora para discutir o projeto de emenda constitucional 5520, que é um projeto que trata das regras de aposentadoria, projeto que trata da questão da idade mínima, das pensões, projeto que trata dos direitos e benefícios previdenciários dos servidores públicos de Minas Gerais, mas, ainda não ouvi ninguém falar sobre isso, é um projeto também que estende toda a legislação, caso ela seja aprovada, para os 220 municípios de Minas Gerais que possuem regimes próprios de previdência. Sob a alegação do presidente que é relator dessa PEC, deputado Dalmo, que corretamente, na minha opinião, presidente, retirou do projeto então enviado pelo governador para que fosse discutido a reforma administrativa, vossa excelência retirou isso do projeto de emenda constitucional, mas ainda assim manteve o projeto que discute os direitos previdenciários, que, na minha opinião, tem a mesma complexidade das questões que estavam sendo discutidas na reforma administrativa. presidente Dalmo alegou no seu relatório que a questão da reforma da previdência tinha uma urgência. Uma urgência porque outros estados já aprovaram, uma urgência porque existe a necessidade do Estado fazer uma projeção da despesa em função da modificação dos benefícios e dos impactos que esses benefícios trariam para a situação financeira e fiscal do Estado. Ou seja, não existe nenhuma exigência legal para que, neste momento, a gente faça a discussão da reforma da previdência. A alegação de que outros estados fizeram, isso foi em um outro momento e os outros estados que fizeram, fizeram não num processo restrito de participação popular, fizeram com participação popular dos servidores, dos cidadãos e cidadãs de cada estado. Mas essa não foi a opção do presidente dessa comissão de Constituição e Justiça ao acolher a reforma da previdência para ser discutida neste momento. E utiliza a justificativa ainda de que precisa ser feito o cálculo atuarial. Mas, presidente, nós não precisamos fazer cálculo atuarial de um sistema previdenciário vigente. Só precisaríamos fazer cálculo atuarial se já tivesse sido aprovada a proposta de previdência de capitalização que está no outro projeto de lei que vai tramitar de forma inseparada que é o projeto 046. A não ser que o senhor já está contando que ele será aprovado de imediato com a mesma agilidade que a proposta de emenda constitucional que será avaliada em comissão especial. Portanto, a justificativa que o senhor apresenta da urgência não se justifica. E se o senhor, presidente Daum, colocou na sua argumentação de que essa comissão não analisou mérito, não fez escolhas políticas, só analisou a questão da legalidade, eu diria que vossa excelência fez uma escolha política ao colocar a questão da reforma da previdência com a urgência que está sendo colocada, atendendo ao interesse do executivo em fazer a reforma da previdência que é a reforma do sacrifício, porque é o sacrifício dos servidores públicos estaduais, é o sacrifício dos servidores públicos municipais que estarão sendo discutidos de uma forma restrita, onde os deputados colocam argumentos que não estão colocados de fato nos projetos. por exemplo, eu pego o argumento do deputado Raul Belém, meu conterrâneo de Araguari, que colocou ontem na sua fala que é importante promover o saneamento do nosso estado, de que é importante promover o equilíbrio das contas, daí então ele defende que a reforma seja aprovada, mas deputado Raul Belém, meu conterrâneo de Araguari, o seu município não foi chamado aqui para discutir e quero lhe dizer que essa proposta que está no projeto de lei complementar 046 não promove o saneamento, não promove o equilíbrio fiscal, muito pelo contrário, quebra o estado que já está quebrado, nós vamos agravar a situação financeira e fiscal do nosso estado, então todo o sacrifício que está sendo exigido por esse projeto de emenda constitucional que sacrifica os direitos dos servidores públicos estaduais e municipais, ele será em vão caso seja aprovado o projeto 046 que institui o regime de capitalização para a previdência dos servidores públicos do nosso estado. e eu falo isso porque eu também tive o cuidado não só de estudar o projeto enviado pelo executivo mas estudei essa noite o relato o relatório do presidente Dalmo que modificou em absolutamente ou quase nada o projeto enviado pelo executivo a não ser porque retirou a reforma administrativa. olha o que está no projeto 046 o projeto 046 além de discutir alíquotas além de criar uma autarquia ele cria fundos de previdência ele cria o fundo de capitalização se esse projeto for aprovado o estado de Minas Gerais ele terá que extinguir a previdência solidária e portanto o tesouro deverá arcar com toda a despesa de pensionados pensionistas e aposentados que já estão aposentados porque nessa proposta as novas contribuições irão para o fundo de capitalização então qual é a consequência do ponto de vista fiscal do ponto de vista fiscal o estado vai arcar sozinho com as aposentadorias e pensões sem a contribuição dos servidores da ativa porque essas contribuições irão para o fundo de capitalização onde o estado também terá que contribuir com 22% e além disso o estado terá que contribuir com a previdência complementar com 7,5% e também contribuir para aqueles trabalhadores que são contratados que estão no INSS onde o estado contribui com 22% então essa proposta ela não promove saneamento do estado tanto é verdade que essa proposta de previdência capitalizada foi ela já existiu no estado e com o voto do presidente Dalmo que é presidente dessa comissão essa previdência capitalizada foi extinta em 2013 com o voto do deputado Gustavo Aladares com o voto do deputado Dalmo com o voto do deputado Elita Arquini por quê? porque se tinha uma avaliação que essa proposta de previdência capitalizada ela agrava a situação do estado de Minas Gerais então é por essa razão que a gente tem insistido que nós não poderíamos fazer o debate assodado que nós deveríamos fazer o debate com ampla participação para discutir para concluir presidente os direitos dos servidores mas discutir também os impactos que essas reformas trazem para a situação financeira e fiscal do nosso estado muito obrigado vossa excelência eu peço aos deputados que votem contrários ao relato ao projeto apresentado pelo relator obrigada muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado Eli Grilo consulte se vossa excelência está me ouvindo deputado deputado doutor Eli Grilo oi está me ouvindo presidente doce senhor bom dia muito obrigado com a palavra vossa excelência por 10 minutos presidente depois de ouvir e ver essa aula da deputada Marília Campos a respeito do impacto financeiro que pode acontecer com o estado de Minas eu só não entendo uma coisa como que um deputado que está nessa comissão fazendo esse esforço concentrado para agilizar esse processo de votação sem a participação de ninguém da carreira de polícia de professor ninguém não tem ninguém para defender a não ser nós deputados mas nós temos uma uma comissão que acelera essa questão e ontem eu até fiquei feliz presidente quando foi retirado a questão da reforma administrativa mas eu fui ver deixa muita coisa nesse projeto que está sendo discutido e que vossa excelência mesmo diz que o momento teria que esperar pela participação das pessoas até dos deputados nós estamos todos distantes parece que foi aproveitado esse momento para que as coisas caminhassem dessa forma e eu fico pensando como que um deputado depois vai procurar um servidor público do estado numa delegacia numa escola onde é que ele vai que não será perguntado sobre a aprovação dessa PEC eu fico muito preocupado eu sempre fui uma pessoa muito independente nas questões de votação olha eu quero ajudar o governo do estado a melhorar esse estado eu coloquei um projeto aí que está parado um projeto que traria uma economia de 10 milhões e o deputado fica segurando e não coloca o projeto 10 milhões por ano aí vem essa comissão e acelera dessa forma eu gostaria depois de ouvir tudo o que foi dito pelo sargento Rodrigues pela deputada Marília eu gostaria seu presidente de sensibilizar os colegas então vamos discutir apenas a líquida o governo federal não exigiu essa discussão toda não ele exigiu apenas a discussão da alíquota até dia 31 por que nós colocarmos tudo isso e pagarmos um preço caro mas eu não vou levar esse preço não eu vou estar sempre mostrando ao servidor público de Minas Gerais que está pagando um preço que não é dele nós temos que entender isso o que que o servidor público fez com esse estado para que o estado ficasse na condição que está muitos dos que estão aí estavam no passado quando não entenderam e não viram isso então hoje nós temos a oportunidade de fazer um um estudo maior mais profundo de dar oportunidades às classes que estão aí fora as classes dos sindicatos não sou amante de sindicatos todo mundo sabe disso aí da Assembleia mas do jeito que está sendo colocado único e exclusivamente para prejudicar o servidor público de Minas Gerais eu fico de uma certa forma muito preocupado olha o que é que o servidor público vai pensar de nós a comissão vossa excelência presidente fez e tentou tudo bem mas poderia ter tirado mais essa discussão ficaram aqui no projeto é coisas que vão acabar com o servidor público de Minas Gerais e eles não têm culpa talvez nós deputados tenhamos culpa eles não então porque é que nós vamos fazer isso a toque de caixa nós precisamos ter paciência eu aprendi muito na vida que tolerância é coisa paciência é coisa que o ser humano tem que ter sempre nós não podemos resolver as coisas rapidamente e prejudicar achando que vai passar por cima só porque estamos em uma pandemia que ninguém pode entrar na assembleia eu fico muito preocupado e gostaria que os deputados sensibilizasse e olhasse o que vai acontecer no futuro muita gente que está trabalhando que trabalhou 30, 40 anos vão ter sua vida praticamente extinguida com a aprovação desse projeto então senhor presidente eu gostaria muito de sensibilizar os colegas da comissão não façam isso vocês vão pagar um preço muito caro e o servidor vai acabar ninguém vai querer mais ser servidor público de Minas Gerais não para viver desse jeito muito obrigado senhor presidente muito obrigado caríssimo deputado doutor Eli vossa excelência remotamente presente conosco vamos conceder a palavra para discutir a deputada Beatriz Serqueira com a palavra vossa excelência que nos honra com sua presença aqui bom dia presidente bom dia aos demais colegas parlamentares bom dia à imprensa que nos acompanha aos servidores da assembleia legislativa mas eu quero dar um bom dia muito especial a todos que não puderam entrar na assembleia legislativa hoje porque nós estamos no meio de uma pandemia e que nos acompanham pelas redes sociais um debate de extrema importância presidente é a minha terceira intervenção da comissão de constituição e justiça e para a discussão do projeto pelo tempo que regimentalmente eu tenho direito eu quero reiterar o apelo que fiz desde a primeira reunião não é possível darmos sequência a tramitação de um projeto com a complexidade que este projeto e que esta PEC tem de forma remota sem que as pessoas diretamente atingidas tenham sido escutadas eu realizar reunião com entidades sindicais não é a mesma coisa de uma audiência pública não é a mesma coisa da presença das pessoas ao parlamento a minha atividade como deputada estadual as mensagens de whatsapp que eu respondo colocando meu posicionamento não substituem a participação popular é extremamente constrangedor estar como deputada nesse momento sem que as pessoas tenham acesso ao plenário acesso a este a este espaço quem entrou pela entrada principal da assembleia legislativa viu a manifestação a única possível dos trabalhadores em educação alertando que este parecer que será votado hoje jogará as professoras numa situação de morte antes da aposentadoria então acho que eu quero reforçar esse apelo nós já sabemos que o processo aqui na comissão já caminhou bastante para um posicionamento mas eu quero reforçar esse apelo não é o momento da tramitação de uma PEC de um projeto de lei complementar com essa complexidade não é verdade que o parecer não mexe com o servidor público e não mexe com a vida dos servidores públicos e eu quero tentar entender porque que nós estamos aprovando nós não né porque eu não voto nessa comissão e votarei contra a reforma da previdência porque que está votando uma um parecer hoje sendo que não tem 30 dias não tem 20 dias não tem duas semanas que esse projeto chegou a casa sob a justificativa de que é um projeto para equilibrar as contas do Estado e eu trouxe alguns números 13 bilhões 801 milhões 343 mil 211 reais essa é a despesa com educação em 2020 prevista no orçamento 13 bilhões 984 milhões 488 mil e 20 reais esse valor que é superior às despesas com educação é que o Estado de Minas Gerais praticará em 2020 com isenções fiscais e perdas de arrecadação nós não deveríamos deputado Raul Belém estarmos discutindo isso esses 13 bilhões porque que o Estado mantém isenções fiscais e perdas de arrecadação se ele está numa situação fiscal difícil porque que nós vamos retirar dos servidores públicos que ganham a partir de 1.045 reais 13% dos seus salários o governador Zema está fazendo uma opção política e esta comissão também fará opção política ao votar a se parecer em retirar dos mais pobres dos servidores mais pobres o dinheiro para uma economia entre aspas rápida é do salário de quem ganha pouco que o governo está retirando dinheiro é das aposentadorias e das pensões baixas que o governo está retirando dinheiro e aprovar o parecer hoje nessa comissão significa concordar com esta opção política do governo Zema eu não consegui entender eu não achei nenhum estudo que valide a juridicidade a constitucionalidade ou a legalidade do ataque às mulheres por que que nós estamos discutindo aumentar em sete anos o tempo de trabalho das mulheres qual foi o cálculo apresentado de que atacar as mulheres trará mais economia para o Estado de que atacar as mulheres renderá condições para o Estado enfrentar o ajuste fiscal porque as mulheres estão sendo mais atacadas nessa reforma que está em discussão na comissão de constituição e justiça qual o parecer qual foi o estudo que validou esta opção política de aumentar mais o tempo de trabalho das mulheres eu também não encontrei nenhum estudo que validasse a ideia que será votada nessa comissão hoje que é o que está no parecer que para a professora conseguir chegar a ter 100% da sua média que é menos do que o seu salário ela terá que trabalhar 40 anos de idade qual é o estudo que demonstra que o problema atuarial que a crise fiscal no Estado está com as professoras que não estão trabalhando 40 anos na sala de aula que veja que absurdo como que uma professora não fica 40 anos numa sala de aula esse é o problema do Estado as professoras não ficam 40 anos na sala de aula então é preciso uma reforma na constituição do Estado para que as professoras trabalhem 40 anos de sala de aula para ter 100% da média nós estamos aqui discutindo a redução salarial dos setores do funcionalismo que tem a pior média de remuneração do Estado eu havia dito isso na nossa primeira na primeira reunião que eu participei e que debateu a PEC que debateu o projeto de lei complementar é preciso conhecer o salário dos servidores públicos é preciso conhecer a realidade das pensionistas é preciso conhecer a realidade das aposentadas 170 mil profissionais da educação que são aposentados ou que geraram pensões serão diretamente atingidos por essa reforma são os piores salários do Estado que hoje estão isentos da contribuição previdenciária pelos baixos salários a taxação ela precisa seguir uma lógica que não está seguida na proposta do Zema nós fizemos avaliação de todos os estados que realizaram reformas e mudanças na alíquota Minas Gerais é o pior a proposta em Minas Gerais é a pior do país exatamente porque ela começa aumentando a contribuição para todos ela começa incluindo pessoas de baixa renda taxando e é assim que o governo vai fazer a sua economia ou vai juntar dinheiro taxando pessoas de baixa renda então de novo eu faço um apelo de que essa proposta ela precisa no mínimo ter um debate outros assuntos que sequer estavam em tramitação na CCJ tiveram audiência pública que debatiam questões da educação e que na matéria não estava na CCJ mas a comissão de constituição e justiça teve a sensibilidade de puxar para si a responsabilidade de realizar o debate como é que nós vamos hoje ver a votação sem um debate público sem uma audiência pública sem nenhuma escuta institucional das entidades dos servidores das pessoas que ficaram do lado de fora da Assembleia Legislativa hoje acompanhando pelas redes sociais esse processo constrangedor de discussão e de votação que acontecerá aqui na comissão de constituição e justiça eu quero entender porque que nós estamos acabando com a aposentadoria proporcional no estado nós estamos dando a falsa ideia de que as pessoas estão em plenas condições começam a trabalhar tarde e não começam a trabalhar cedo como é na educação aos 17 aos 18 anos de idade quem começa a trabalhar aos 18 anos de idade vai ter que ter 40 anos de sala de aula para chegar a 100% da sua média de contribuição então eu faço um apelo novamente essa não é uma reforma que é necessária o prazo legal exigido não tem a ver com o conteúdo dessa reforma nós deveríamos se quiséssemos cumprir a portaria o que também me espanta nenhum esforço para prorrogação da portaria o que demonstra que o prazo da portaria é uma mera desculpa é uma mera justificativa do governo do estado para a tramitação porque não houve nenhum esforço para a prorrogação de prazo eu acho que o requerimento que eu apresentei aqui sequer foi apreciado ainda eu apresentei uma solicitação de prorrogação como é que explica que sequer um pedido ao governo federal de prorrogação de prazo sequer foi apreciado mas o parecer será apreciado trazendo sim consequências aos servidores trazendo sim prejuízo confisco de salário e atacando as piores remunerações do estado os salários mais baixos é essa reforma do governo Romeu Zema que está em discussão e que se for aprovada na comissão de constituição e justiça será uma concordância com esse processo absurdo de exclusão de participação popular e de confisco dos salários de quem ganha menos no estado que são a grande maioria dos servidores públicos obrigado presidente reafirmo o compromisso contra a reforma e contra embora eu não vote por não ser membro da comissão quem nos representa aqui do bloco é a deputada Ana Paula que nos representa muito bem mas eu quero deixar consignado presidente eu só quero explicar porque as pessoas não entendem processo parlamentar que a gente só tem o direito de fazer a discussão que a gente não tem o direito de outros encaminhamentos por não ser membro efetivo da comissão mas se eu votasse eu votaria contra esse parecer muito obrigado vossa excelência antes de passar a palavra ao deputado André Quintão que nos acompanha remotamente manifesto sobre a mesa propostas de emenda da deputada Celise Laviola que recebeu o número 1 e do deputado Mauro Tramonte que recebeu o número 2 passo a ler o requerimento da deputada Celise que suprima-se o parágrafo 18 parágrafo 18A 18B 18C da constituição do estado de manhã gerais com a redação proposta pelo artigo 1º da PEC 5520 quero cumprimentar a ilustre deputada Celise da Viola manifestando em decorrência da sua proposição da qual respeito considero tratando-se exclusivamente questão de mérito então vossa excelência poderá contar também com nosso apoio para ajudar a defender essa emenda na comissão de mérito que é a comissão especial temos também a 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 ilustre deputado Mauro Clamonte os dispositivos acrescentes onde convier os dispositivos da semente da construção terão efeitos somente para os servidores públicos da administração pública direta fundações autarquias polícia civil militares assim como servidores dos poderes e órgãos que ingressem no serviço público nos meios de consenso concursos homologados após sua vigência também com todo respeito ilustre deputado Mauro Clamonte como relator da matéria manifesto contrariamente a emenda número 3 em decorrência de trazer gastos e despesas a atual conjuntura do projeto por essa razão rejeito a emenda manifesto contrariamente vamos manifestar agora e conceder a palavra o deputado André Quintão que está remotamente nos acompanhando vossa excelência está nos ouvindo deputado André Quintão perfeitamente presidente muito obrigado com a palavra vossa excelência por 10 minutos bom dia a todas e a todos que acompanham os trabalhos da comissão de constituição e justiça cumprimentar o presidente Daum e as demais deputadas e deputados que estão presentes nessa reunião ou que acompanham remotamente eu me inscrevi presidente para discutir essa proposta de emenda constitucional e já no início dizer que a retirada da parte relativa referente a reforma administrativa e sindical foi uma exigência uma reivindicação do bloco democracia e luta e também de outros parlamentares no sentido de você não permitir um foco legislativo durante a tramitação seja quando for a tramitação nas matérias de fato correspondentes ao objetivo do governo ou do estado não foi correto não foi adequado o governador encaminhar uma PEC e um projeto de lei complementar tratando de matérias tão diferentes díspares previdência alíquotas regras de transição mas também corte de direitos de décadas mexendo na política remuneratória até nas relações sindicais então um grave equívoco foi um verdadeiro pacote de maldades e desde o início da tramitação no colégio de líderes eu deputado Ulisses em nome do bloco democracia e luta colocamos que isso era absolutamente inadmissível do ponto de vista da tramitação bem a comissão hoje apresenta através de avulso distribuído ontem um fatiamento esse fatiamento não atendeu queria deixar claro aqui com todas as letras o conteúdo proposto pelo bloco na sua totalidade porque o que nós desejávamos é que esse fatiamento separasse a parte da reforma administrativa que concentrasse em proposições as questões relacionadas a previdência estadual exceto alíquotas deixando a questão das alíquotas num processo e num projeto separado por que disso? porque existe um prazo o prazo de 31 de julho através de uma portaria federal para adequação de estados e municípios a reforma constitucional federal aí já é bom e outras deputadas do nosso bloco a Marília e a própria deputada Beatriz colocaram esse prazo tem que ser prorrogado o governador Zema deveria levantar a sua voz e cobrar do governo federal a prorrogação do prazo esse prazo foi feito pelo governo federal antes da pandemia então nada mais justo tudo está sendo prorrogado não é justo que o poder legislativo de maneira remota sem a participação presencial dos maiores interessados os servidores e servidoras públicas faça análise ainda que do projeto de alíquota então nós estamos com ações judiciais com requerimentos com sugestionamentos políticos ao governador tem município que já entrou na justiça a confederação nacional dos municípios já pediu essa prorrogação porque mesmo o debate de alíquotas ele é muito complexo não há essa progressividade no meu entendimento ela é perversa nesse caso na base do início iniciar com 13% pra quem paga 11% e ganha muito pouco o resultado no final do mês chama-se confisco salarial então o princípio da progressividade é positivo mas qual progressividade será que exigir a contribuição previdenciária de quem ganha muito pouco 2 mil 3 mil 4 mil é correto veja uma combinação perversa a pessoa vai ter que trabalhar mais a deputada Beatriz mencionou 40 anos se quiser ter aposentadoria integral não vai ter integral porque vai ter o desconto previdenciário e aqueles que vão ter que ter o abatimento do recebimento previdenciário em função de um tempo menor ele vai ter uma aposentadoria reduzida e vai ter também o desconto previdenciário então isso é confisco salarial então nós solicitamos o fatiamento em 3 porque caso a portaria não fosse revogada caso o governo federal esse presidente é insensível que a gente tem não prorrogasse caso as ações judiciais não prevalecessem nós teríamos um foco na discussão específica das alíquotas então presidente nós somos contra o parecer de vossa excelência porque esse fatiamento não atendeu sequer a questão da especificidade das questões das alíquotas agora todo esse processo eu já falei diversas vezes assim como a deputada Beatriz mencionou eu sou suplente aí da comissão de constituição e justiça o nosso bloco está muito bem representado pela deputada Ana Paula mas se fosse votar votaria contra o parecer e acho que o requerimento estou desde o início aqui da reunião apresentado pelo deputado sargento Rodrigues era muito adequado sugerindo o adiamento nós teríamos que adiar inclusive esse processo na comissão de constituição e justiça por vários motivos o governo errou ele foi capaz de apresentar uma proposta estruturante de previdência estadual sem dialogar com nenhum segmento com nenhum sindicato sem nenhuma reunião sem nenhum fórum de debates eu nunca vi isso na história de Minas Gerais um governo que manda uma proposta que atinge milhares quase um milhão de servidores de todos os poderes sem travar nenhum tipo de debate e ainda fala na imprensa não o legislativo é pra isso ok é pra isso mas ele poderia ter discutido previamente mas então vamos proceder ao debate mas como nós estamos no meio da pandemia o presidente da assembleia está tomando as medidas adequadas de prevenção e isolamento o equivocado é não prorrogar esse debate pra um outro momento tudo no Brasil que tem impacto com a pandemia está sendo prorrogado e adiado então eu queria aqui presidente Dauro dizer e alertar aos nossos deputados e deputadas esse fatiamento não atende porque nós teremos uma PEC e um PLC que tratam de temas muito complexos regras de transição cálculo de contribuição fundos reestruturação do IPCENG alíquotas houve um fatiamento mas essa fatia é grossa demais essa fatia muito grossa vai engasgar o servidor público vai sufocar o servidor público principalmente aquele que ganha menos que ganha pouco eu duvido que alguém em sã consciência tenha condição de aprofundar em pouco mais de duas semanas que a nossa data até 18 de julho uma proposta como essa como que nós vamos alterar a vida do servidor em duas semanas sem nenhum debate então eu queria aqui problematizar tanto a questão do método o processo da tramitação muito acelerado como também o conteúdo porque o conteúdo não pratica a justiça previdenciária e previdência não deve ser entendido como equacionamento de situação fiscal olha inadmissível Minas Gerais perde bilhões através da não tributação de produtos exportados o governador não abre a boca não toca nesse assunto sobre imposto sobre produtos exportados não acreditava sequer em alguma compensação da lei candi Minas Gerais entrega 7, 8 bilhões em renúncia fiscal esse é assunto proibido parece que a FIENG baixou um decreto assunto de renúncia fiscal é proibido o debate em Minas Gerais isso sim seria fazer justiça ao povo mineiro colocar nas costas do servidor o equacionamento da crise e não equaciona deputado Marília tem desenvolvido esse raciocínio se for fazer o modelo de capitalização você vai ter que ter o despende financeiro para o fundo de capitalização e vai ter o despende rotineiro para o pagamento de pensões e aposentadorias a não ser que seja fundo de fase de conta que seja manobra contábil não, vamos fingir que tem um fundo de capitalização a gente finge que coloca recursos e gasta com tesouro então presidente pra ficar no meu prazo eu queria dizer que nós vamos votar através da nossa representante o bloco democracia e luta vai votar contra e é essa nossa posição termino dizendo isso vamos discutir previdência não é assunto proibido exatamente porque queremos discutir é que não queremos fazer isso de maneira assodada nesse momento em meio a essa pandemia muito obrigado deputado André Quintão quero manifestar a nossa satisfação pela liderança em contexto de vossa excelência e também ter prestado relevantes serviços sua presença seus pareceres nesta comissão do qual vossa excelência é suprente da nossa deputada Ana Paula durante essa passagem que vossa excelência esteve conosco com certeza marcou profundamente brilhantes pareceres então saúdo e cumprimento vossa excelência vamos passar a palavra a deputada Andréa de Jesus com a palavra vossa excelência vossa excelência está me ouvindo deputada Andréa estou ouvindo presidente muito bom dia obrigado a palavra vossa excelência bom dia presidente bom dia as deputadas deputadas que estão acompanhando essa comissão me escrevi para discutir a votação da PEC 55 quero trazer que mais uma vez a minha preocupação com esse debate acelerado de um processo que demanda tempo para nós parlamentares principalmente os parlamentares que estão chegando a essa casa mas também de garantir a participação dos mineiros das mulheres dos servidores públicos de todos aqueles que serão atingidos por esse processo quero aqui já começar na minha fala trazendo o número de mortos pela pandemia 1059 óbitos no estado de Minas Gerais isso por si só já é argumento suficiente para que nesse momento essa casa e os parlamentares que aqui estão estivessem debruçados juntando esforços para combater a morte que cada dia tem chegado a casa de cada um de nós nós estamos hoje aqui de pé mas qualquer um de nós pode sim vir a ser contaminado e morrer a qualquer momento e isso é muito grave agora nós estamos num momento que nós estamos alterando a constituição do estado atacando a vida de quem precisa do estado amplamente principalmente no que tange a aposentadoria aposentar é direito nós estamos discutindo direitos que estavam mantidos que já eram garantidos atacar a velhice de quem contribuiu com o estado que contribuiu para que a máquina administrativa funcione até agora é uma marca de uma falta de humanização tanto do governador quanto dessa essa lógica regimental que empurra as pessoas a acreditar que não é uma decisão política desse momento a gente está discutindo de forma veloz mudanças constitucionais que nós estamos falando de causa muito grave nós estamos falando de uma mera lei que altera uma placa de ônibus nós estamos falando que uma desumanização e qualquer alteração na constituição nesse momento que a gente está vivendo significa machismo racismo praticado legitimado por essa casa nós mulheres negros e negros seremos sempre os mais atingidos por qualquer mudança constitucional e redução de direitos do Estado porque nós precisamos do Estado a cada minuto da nossa vida então a minha fala vai no sentido para dialogar inclusive com os parlamentares que hoje compõem essa comissão porque eu não componho a comissão de constituição e justiça para dizer que democracia ela precisa ser constituída por uma participação sem participação não há legitimidade a democracia ela é um elemento em construção e que cada vez que a gente pratica atos sem transparência sem participação sem esclarecimento quando as pessoas estão em dúvida até o que está sendo discutido isso é uma forma de deslegitimar o ato todas essas medidas que estão sendo discutidas judicialmente é porque nós estamos reconhecendo que a Assembleia Legislativa nesse momento está agindo de forma mal discutida mal pensada e mal posicionada as pessoas que serão atingidas por essa por esse ato dessa manhã são pessoas que já estão sendo super exploradas são pessoas que já estão em péssimas condições de trabalho a dignidade das pessoas estão afetadas as trabalhadoras que hoje ainda estão trabalhando mesmo com isolamento social que o Estado não para porque nós não paramos elas serão ainda mais atingidas com a reforma da Previdência e é fundamental nesse momento a gente retirar de volta o que nós estamos pedindo é dando voz àqueles que acreditaram que de fato com a minha eleição a gente teria maior participação nessa casa a Comissão de Constituição e Justiça precisa registrar ainda que essa audiência a limitação de participação se dá até por uma questão ou técnica ou política porque o próprio chat nesse momento impossibilita as pessoas de poderem fazer comentário o que o que o sargento trouxe para limitação do YouTube não foi resolvida porque as pessoas não estão podendo participar do chat e isso precisa ficar registrado também nos arais aí dessa casa que a Constituição que justiça é essa que estamos dando com a reforma da Previdência sem a participação das mulheres nem mesmo as servidoras dessa casa podem participar já foi dito isso por outros parlamentares e quero reforçar servidor público somos nós eu concursada em Ribeirão das Neves mas outros servidores que estão nessa casa nesse momento não podem participar não podem opinar garantir que os sindicatos possam participar das audiências podem se manifestar é uma forma desses trabalhadores poder participar desse debate presidente Dalmo não questiono em forma nenhuma atuação de vossa excelência mas a atuação da Assembleia Legislativa nesse momento ela não está respeitando o luto dos mineiros isso é muito grave é sacramental a calamidade é um estado de exceção como pode num momento de estado de exceção o governador Zema empurrar uma mudança constitucional que implaca sobre a vida daqueles que estão trabalhando que estão doando a vida para que a pandemia não chegue na casa dele o luto são dimensões a pandemia o luto é uma dimensão que está sendo desconsiderada e inclusive é sendo praticada numa lógica da porteira aberta de passar boiada é isso que o Bolsonaro fez e é isso que o governador Zema está fazendo e isso é muito grave nós estamos desmanchando o estado legitimando isso destruindo estruturas que nos mantiveram até aqui somos parlamentares precisamos da estrutura do estado funcionando e quero também trazer aqui um outro ponto que me preocupa muito eu como presidente da comissão de defesa dos direitos das mulheres continuo angustiada com o projeto que atinge majoritariamente mulheres majoritariamente as mulheres que tem dupla tripla jornada são servidoras da saúde são servidoras da educação como nós iremos aprovar essa da constitucionalidade legitimidade legalidade a um projeto que nem sequer nenhuma delas conhece explica isso para as enfermeiras que estão lá agora trabalhando 12 16 24 horas essa casa precisa criar instrumentos que avancem com a participação social nós temos hoje uma crise sanitária uma crise econômica mas uma crise de representatividade uma crise política ela começou e ela não termina porque a gente não tomou uma postura de mudar as estruturas que impede o povo de participar com qualidade com informação eu eu venho eu venho de uma família que nem sabia onde fica a assembleia legislativa eu represento um povo que não sabe como entrar nessa casa que agora aprendeu a andar nesses corredores como naturalizar isso então é 5 6 10 mandatos e nesse momento nós estamos reafirmando que essa casa não é uma casa do povo porque se o povo não puder participar de uma mudança constitucional se elas não puderem entender o que significa essa reforma o que significa o governador criar entregar o capital para o capital internacional o que significa a MGPREV o que significa a pensão dos servidores dinheiro público está sendo escoado por um novo modelo um novo regime de previdência isso não pode passar só como discurso de cálculo matemático é um problema das alíquotas é um problema não é um é um desmanche do Estado e que isso impacta diretamente no povo que com muita luta conseguiu aprovar a lei sexagenária lá antes da abolição da escravatura que garantiu as pessoas poderem ter a liberdade depois dos 60 anos nós estamos rompendo com a constituição sem garantir que o povo entenda o que está sendo discutido e além da tramitação da comissão especial que não dê participação das mulheres eu quero concluir e dizer como que um projeto escrito por homens brancos vão passar mais uma vez sendo discutido por uma por uma casta mínima sem participação social pode ser sustentado por essa comissão dizendo que ele é democrático que ele é legítimo e que ele tem legalidade também retoma aqui a minha fala esse projeto esse parecer que foi apresentado com poucas horas ele traz uma complexidade que precisa ser debatida muito bem compreendida nenhuma nota foi apresentada então presidente obrigado pelo espaço e só pra dizer que eu sou contra qualquer reforma que tira direito reforma precisa ampliar direitos é isso que eu defendo e é isso que eu defendo junto ao bloco que eu faço parte obrigado muito obrigado participação de vossa excelência deputado andaiar de jesus passamos agora a palavra o deputado ulisses gomes deputado ulisses gomes vossa excelência está me ouvindo sim presidente bom dia bom dia com a palavra vossa excelência obrigado presidente da alma cumprimentar demais deputados e deputadas membros da ccj em especial na pessoa nossa querida companheira Ana Paula que nos representa nesta comissão queria inicialmente manifestar presidente a minha concordância com os deputados que me antecederam tanto a deputada Ana Paula que representa o nosso bloco na comissão o posicionamento do deputado sargento rodrigues a aula que a nossa companheira amiga deputada Marília Campos nos propiciou ao relatar dados do estudo que ela fez sobre essa proposta de reforma da previdência assim como os relatos muito bem colocados do nosso deputado líder deputado André Quintão eu queria eu ouvi atentamente cada deputado e deputada anotando algumas observações quando por exemplo o deputado sargento rodrigues fala no sentido do questionamento a posição do colégio de líderes do qual eu também sou membro como líder da minoria presidente queria dizer deputado sargento rodrigues eu concordo plenamente com vossa excelência que em nenhum momento da nossa parte mas da compreensão do colégio de líderes há o interesse e a intenção de que as manifestações sejam leis o acordo qual nós nos posicionamos foi de que a assembleia pudesse voltar a uma tramitação natural do processo para que pudesse discutir os projetos paralelo ao trâmite regimental especial que se prevaleceu diante da pandemia então vossa excelência é prova disso né dos dois espaços de debates digamos regimentais que a assembleia hoje está tratando um naquilo que diz respeito a pandemia numa exceção e outro no que diz respeito a outros projetos importantes haja visto nesse momento o debate da reforma da previdência no entanto em nenhum momento o acordo o acordo do qual fizemos para que a assembleia voltasse e pudesse debater nos trâmites normais do regimento diz respeito a falta de participação popular diz respeito a celeridade de um processo que não garanta o debate amplo com a sociedade mineira em nenhum momento o colégio de líderes assim o fez ao fazer essa escolha o governo sua base e as comissões que irão além desta tramitar terão a sua escolha política não deliberada pelo colégio de líderes deputado sargento rodrigues então eu queria dizer claramente a vossa excelência que este não foi uma escolha uma decisão do colégio de líderes senão a escolha de aceitar o debate de abrir da melhor maneira possível um debate amplo na Assembleia Legislativa garantido pelo seu regimento e que hoje nós estamos tendo a prova concreta que infelizmente esse debate vem sendo prejudicado eu não poderia deixar de manifestar presidente apesar de não ser membro da CCJ dessa forma obviamente assim como outros deputados disseram de não ter direito a voto é importante a gente registrar isso nosso voto está sendo manifestado através da representação importante que a gente tem através da deputada Ana Paula Siqueira mas eu não posso deixar de manifestar exatamente a minha posição contrária não só com relação ao mérito da proposta da PEC 55 que nós estamos discutindo no seu conteúdo mas essencialmente nesse momento pela forma acelerada que estão fazendo não me sinto contemplado apesar do avanço já importante que se teve no desmembramento mas a gente acredita que é necessário desmembrar ainda mais o voto de cada um é o respeito é uma opção política é uma escolha que eu devo e respeito mas deputados e deputadas na forma a forma como está é difícil compreender eu acredito que é desnecessário a gente acelerar respeito a escolha não vou deixar de dizer aqui é a escolha de cada um que apoia é uma opção política de cada um votar favoravelmente ou contrariamente mas no método no processo nós não podemos concordar essa reforma da previdência do governador Zema apresentada vai retirar direitos históricos dos servidores públicos a proposta que ele insiste em aprovar até o final desse mês até 31 de julho em plena pandemia é importante a gente registrar isso não foi submetida a consulta de nenhum sindicato eu não lembro nos três mandatos que eu estou tendo a oportunidade de atuar na história que a gente ouve e acompanha de demais outros governadores nenhuma proposta que não tenha tido de forma anterior ou mais ou menos um debate com servidores com representantes de classe esta proposta do governador Zema não respeitou nem esse diálogo anterior e quer atropelar num diálogo onde a casa essencial do povo que permitiria esse debate também não está sendo porque ele quer atropelar não houve diálogo com nenhum servidor público e é importante que a gente registre isso a todo momento mas está sendo repetitivo que sejamos a todo momento uma reforma como essa complexa que retira direitos dos trabalhadores precisa sem dúvida nenhuma ser discutida amplamente não pode ser votada a toque de caixa como governador Zema do partido novo que se propôs uma nova política que tem no seu eslogo uma política diferente é diferente mesmo é diferente porque não houve a sociedade porque não houve os representantes quem é eleito isso eu carrego na minha vida pública não é eleito para substituir ninguém governador Zema secretários vocês não foram escolhidos governador você não teve mais de 70% dos votos para substituir o cidadão mineiro o servidor mineiro mas para representá-lo e só representa só tem legitimidade de representar aquele e aquela que ouve que está presente que conhece a realidade e se dispõe na essência da representação poder levar e ecoar a voz e o desejo daqueles e daquelas que não é neste momento o que nós estamos vendo mais de 20 estados da federação já fizeram a reforma antes da pandemia tiveram tempo para isso foi votado o ano passado no congresso muitos deles ainda governador Zema em 2019 fizeram mas não o Zema deixou para apresentar o projeto neste momento no limite do prazo justamente para que? para prejudicar a discussão da sociedade e pressionar a assembleia esse é o jogo do novo do diferente deste modelo de governo nós temos que infelizmente levar para esse debate para que a sociedade se atente porque muitos cidadãos e cidadãs cerca de mais de 20 milhões de cidadãos talvez não estejam interessados ou acompanhando esse debate porque no primeiro momento não atinge o seu direito mas atinge o direito daquele e daquela que nos servem a todos servidores do estado que do serviço mais simples do essencial ou qualquer outro que a gente for colocar aqui da saúde da educação da segurança da fiscalização do meio ambiente das obras vai ser prejudicado e consequentemente o serviço público e o cidadão mineiro como um todo será sim prejudicado então não é apenas no mérito mas é essencialmente na forma mas vamos lá no mérito porque que nós somos contra essa proposta e é importante registrar alguns alguns itens primeiro porque ela muda a alíquota de contribuição previdenciária prejudicando e muito será no final um confisco sim porque ela prejudica essencialmente aqueles que menos ganham ou aqueles que não pagavam como os aposentados ela aumenta a idade e o tempo de contribuição ela tira as novas concessões tira as concessões e benefícios acaba servidores vai acabar com as férias prêmios e o adicional de desempenho então nós não podemos fazer isso sem discussão sem a participação e uma representação de sindicatos servidores de grupos secretarias reduz os valores das aposentadorias porque começa a taxar os aposentados vai reduzir cria um novo fundo de previdência entre outras ações jamais podemos ser coniventes aos objetivos do governador Zema que ele apresenta nesse sentido então eu queria conclamar aos deputados e deputadas respeitando o posicionamento da escolha política de cada um que se a gente discorda no conteúdo e vossas excelências dessa forma apoia o governador nos permita apenas na forma de forma ampla democrática transparente promover na essência o direito de todos os cidadãos e na essência do que o parlamento é o amplo debate não podemos permitir a reforma da previdência que ela seja aprovada como foi enviada pelo governador porque de volta a dizer ela sacrifica o servidor mineiro com uma das maiores alíquotas do país há casos de 11 de 13 para 19% ao mês pior ainda seria o caso daqueles que recebem até dois salários mínimos que vão passar a receber vão passar a contribuir com 13% independente de uma mudança ou outra nós temos que ouvir os servidores a reforma deve ser encarada como um projeto que discute o direito dos trabalhadores e não apenas como um projeto de ajuste fiscal como secretário secretários dos governos assim querem fazer como uma conta matemática não podemos aceitar deputados vão dar base respeito vão defender o governo mas vão abrir o debate análise não pode ser finalizada sem a necessária participação dos sindicatos dos servidores o que é impossível nesse momento por conta da pandemia e da forma como estão fazendo na comissão deputados o governo deve o governo teve todo ano para enviar essa reforma a análise da assembleia enviou há cerca de uma duas semanas e não pode exigir que todos nós aqui aprovemos num prazo recorde absurdamente num curto prazo sem discussão então eu queria nesse sentido de apelo uma reforma dessa magnitude que atinge diretamente mais de 700 mil servidores deve contar com ampla participação popular dos servidores envolvendo a sociedade para que a gente encontre um caminho para ajudar para encontrar uma solução para o Estado parte dela passa sim pela Previdência mas não dessa forma perfeitamente então registro aqui mais uma vez em nome do nosso bloco da nossa bancada o apoio ao voto da deputada Ana Paula Siqueira que nos representa muito bem então manifesto contrariamente e por fim infelizmente lamentar a forma mais uma vez como o governador Romeu Zeno do Partido Novo que se diz diferente ele taxa a sua diferença clara que hoje ele é diferente sim porque opta em não ouvir opta em apresentar uma proposta absurda e que fere o direito dos servidores do nosso Estado muito obrigado muito obrigado deputado Ulisses Gomes passaremos a palavra ao deputado Selinho do Citrocel vossa excelência está me ouvindo deputado Selinho sim presidente com a palavra vossa excelência bom dia presidente bom dia bom dia demais deputados deputadas presentes eu também me inscrevi para poder manifestar mais uma vez dessa reunião da Comissão de Constituição de Justiça o que eu entendi que não poderia ficar omisso com uma fala nesta comissão e eu venho aqui quase que na mesma linha de quase que todos que me antecederam para registrar alguns sentimentos algumas posições presidente Dalmo que aqui me traz muita preocupação primeiro que eu acho que é claro para todos e para todas para todos deputados que eu acho que é um sentimento igual de todos que nós não podemos de maneira nenhuma discutir debater um projeto como este de uma complexidade tão grande mas tão grande mas tão rápida presidente a gente observa que o projeto chegou na casa no dia vinte e um de junho do dia vinte e um de junho para cá na Comissão de Constituição e Justiça pelo que se sabe até agora acho que aconteceu três reuniões para poder discutir os projetos de PEC e de PLC e aqui eu fico me perguntando e eu estou sendo questionado por todos os servidores e servidores do Estado uma discussão de uma PEC e de um PLC tem o intuito de beneficiar a quem da forma que está sendo feita já é quase que unânime as manifestações que eu estou ouvindo que com certeza um processo tão rápido dessa forma não vem de interesse do servidor público da servidora pública o servidor público com certeza não estará sendo beneficiado e ainda para desrespeitar mais ainda todos esses servidores essas servidoras esses aposentados esse pensionista esta PEC e esse PLC deputado Dalmo vem exatamente num momento de pandemia que sacou que tirou que castrou o direito da participação dos trabalhadores da saúde dos trabalhadores da segurança dos trabalhadores da infraestrutura dos trabalhadores da educação do meio ambiente de todos os setores de um estado nenhum desses servidores tem tido sequer a oportunidade de se manifestar com a sua voz colocar o seu posicionamento mesmo que se fosse remota ainda não se foi dada a ele porque não tem nenhuma discussão na casa com a participação do servidor e da servidora vejam só gente projeto como esse exige mas exige muito muito tempo de estudo muito debate muito diálogo com a sociedade civil com os sindicatos que representam os servidores do estado se não for assim presidente é um projeto então que se traduz como um saco de maldade não tem outra leitura que se fazer e aqui me assusta mais e eu não posso deixar de falar isso e eu vou falar isso enquanto essa discussão acontecer na casa porque se o governador Rosima tivesse cumprido o seu dever de casa como já fizeram a maioria dos governadores do Brasil a discussão na assembleia de Minas seria menos tumultuada e a votação seria feita de forma tranquila ouvindo e discutindo com todos os pares envolvidos até fevereiro deste ano presidente Down fevereiro deste ano portanto antes da pandemia antes de iniciar todo esse processo de combate à pandemia de isolamento de distanciamento olha dezessete estados no Brasil já haviam aprovado a sua mudança na previdência e três governadores já haviam apresentado suas propostas das assembleias de cada estado governador de Minas agindo assim deixando para que pudesse trazer um tema de uma complexidade tão grande para casa agora a meu modo de ver o governador está agindo dessa forma ele quer tão somente pautar a assembleia e isso nós não podemos admitir não podemos admitir que o governo do estado paute os trabalhos da assembleia porque nesse momento de pandemia não poderia dar essa essa esse tratamento para discutir uma PEC e o PLC e aí como o deputado Ulisses que me antecedeu disse nós temos 21 sindicatos servidores públicos no estado dentre os 21 sindicatos e associações deputado Ulisses nenhum deputado foi ouvido nenhum sindicato nem para convir para ligar para começar estamos começando a discutir a questão da PEC do PLC e aqui é o meu modo de ver nesse momento de pandemia chega um projeto dessa natureza para mim é um desrespeito ao parlamento mineiro não tenho dúvida e com esse projeto que tira tantos benefícios dos servidores aumenta a carga de imposto de desconto tanto daquele que está na ativa aquele que está aposentado e pensionista tenho certeza que com esse projeto nessa linha o governo está desejando colocar nas costas do servidor os problemas de déficit do estado e até mesmo posso até se dizer de maus governos anteriores e que eu acho que nós não podemos concordar com isso não podemos aceitar isso passivamente e aqui a gente fica discutindo debatendo e nós estamos debatendo todos os dias do nosso bloco essa tramitação dessa PEC e dessa PLC e o nosso bloco é contra o conjunto das propostas apresentadas tanto no PLC quanto na PEC e falo aqui tem um ditado quem quer provar tudo acaba não aprovando nada então a gente tem buscado apelo tem buscado pedir ao governo sensibilidade pedir ao líder de governo presidente para que esse seja retirado desse momento também a discussão da reforma da previdência seria sensato talvez nós discutirmos desse momento até o prazo de 31 de julho somente a questão das alíquotas agora ainda discutir reforma da previdência que altera também substancialmente o período de contribuições dos servidores altera substancialmente a idade dos servidores para se ingressar para requerer seus benefícios de aposentadoria altera benefícios daqueles que tem direito de aposentar em área como área especial aquele profissional aquele servidor público que exerce atividade penosa atividade salubre e que com a sua com o seu exercício da sua atividade foi penalizado foi debilitado perdeu as suas condições normais de trabalho ao longo do exercício da sua profissão vem um projeto de lei alterando substancialmente esse direito as mulheres como diz a deputada Beatriz Certeira aumentando o tempo de idade das mulheres e a gente não pode deixar de falar a mulher além dela trabalhar em casa ela trabalha também no estado então ela tem uma penosidade ela tem um desgaste ela tem uma vida estressada quase que durante 24 horas do dia então a gente tem que pensar e discutir isso com profundidade por isso que eu acho que nós deveríamos caminhar no sentido de deixar a votação da reforma da previdência para pós pandemia não é momento da gente tirar o direito presencial das pessoas dos servidores das servidoras não é momento de tirar e aqui eu finalizando presidente peço a todos aos deputados e deputadas que votam nessa comissão vamos pensar dessa forma porque essa tramitação passará na comissão de trabalho e lá nós queremos ouvir todo mundo e discutir com todo mundo para a gente poder fazer um processo desse de forma democrática muito obrigado presidente muito obrigado vossa excelência eu quero cumprimentá-lo também pela sua dedicação e particularmente pela presença junto à comissão de previdência que vossa excelência tão tem representado o parlamento desejo a vossa excelência também boa sorte nessa discussão mampa que vossa excelência conduzirá na sua comissão abraço vamos conceder agora a palavra ao deputado Betão vossa excelência me ouve deputado escuto muito bem presidente com a palavra vossa excelência e bom dia bom dia bom dia presidente bom dia a todos deputados e deputadas que presentes a essa reunião e a todo o público que nos assiste nesse momento senhor presidente acho que as explicações técnicas e políticas sobre a necessidade de não se votar nesse momento a reforma da previdência foi muito bem explicado pelo sargento Rodrigues pela deputada Marília deputada Beatriz Ulisses André Quintão Celindo Sintroncel delegado Eli Grilo eu queria nessa minha fala fazer uma crítica membros dessa comissão de constituição e justiça que parecem que não ouvem as questões que estão sendo explicadas eu gostaria de extrair um trecho aqui deputado de um livro a reforma da previdência que mudou para os servidores públicos no caso servidores públicos federais do Roberto Luque em que ele relembra como que se iniciou a previdência no Brasil e no mundo em que ele diz o seguinte é um pequeno trecho presidente a previdência surge no início do século XIX frente a grande exploração capitalista no período da revolução industrial as jornadas de trabalho chegavam a 16 horas por dia salários de fome pagos por produção e trabalho indiscriminado entre homens mulheres e crianças os ambientes de trabalho eram muito insalubres por isso eram frequentes os acidentes e as doenças como tuberculose tifo cólera peste pneumonia etc é nesse contexto que surge a previdência os operários com uma pequena parcela de seus salários formavam uma caixa de assistência para garantir a sua sobrevivência em momentos difíceis esse é o início do surgimento da previdência no Brasil e no mundo no Brasil um pouco mais a frente já a partir do século XX mas do jeito que está caminhando essa discussão e de acordo com os argumentos dos deputados da base em um futuro próximo nós estaremos voltando a estaca zero sem previdência eu gostaria de lembrar falei isso uma outra oportunidade é que esse tipo de discussão ela não tem fim há uma década atrás a Itália fez uma reforma da previdência parecida com essa que foi feita aqui no Brasil a idade mínima das mulheres na primeira reforma na Itália era de 62 anos hoje já está em 67 anos com o argumento o mesmo argumento de que há uma evolução na expectativa de vida e isso agora virou um castigo para as pessoas elas aumentam a expectativa de vida portanto elas tem que trabalhar mais e não usufruir da sua aposentadoria então me parece que os deputados que estão defendendo a votação de forma tão rápida nesse processo de pandemia se fazem de moucos ao escutar os argumentos de todos os deputados que apontam os problemas além da pandemia mas apontam os problemas técnicos que está contido nessas propostas que foi enviada pelo governo Zema sinceramente eu acredito que só quem defende essa reforma só defende essa reforma quem não precisa quem não depende de aposentadoria não depende de aposentadoria tem prolabore da empresa aplicações imóveis imóveis porque para o trabalhador normal aquele que está todo dia lá no pé no chão no chão da fábrica no chão da escola é o que ele vai ter de patrimônio quando ele se aposentar é a sua aposentadoria e nada mais do que isso foi relatado aqui existem outras formas de arrecadar para o estado e para a previdência pode ser discutido de diversas formas isenções e perdas de arrecadação foi relatado aqui pela deputada de quase 14 bilhões de reais 14 bilhões de reais e nada se fala sobre essa situação das empresas das mineradoras das exportadoras de commodities que ainda vão usufruir da lei candia que não precisa pagar imposto de cms para o estado e ainda pergunto presidente como que nós vamos votar na ou na comissão ou mesmo em plenário no meio dessa pandemia de forma remota nós vamos votar isso de forma remota o voto do deputado ao lado do voto dele você pode ter um colapso aqui na internet e se quer ser computado a dificuldade que nós temos para poder fazer esse debate nessa nesse formato que nós estamos fazendo numa peça num projeto de lei num projeto de emenda constitucional extremamente complicada extremamente delicada que vai atingir o futuro de diversos servidores eu fico me perguntando como que um deputado tem coragem de votar um projeto de lei em que uma aposentada ou uma pensionista um pensionista que ganha dois mil reais dois mil reais um pouco mais do que o salário mínimo retirar dele a partir da votação duzentos e setenta reais o salário dele vai cair duzentos e setenta reais certamente é o valor né que ele tem para comprar os seus remédios por exemplo que boa parte da aposentadoria quando a pessoa chega numa determinada idade vai para a compra de remédios para ele poder se manter em vida né e usufruir bem da da sua aposentadoria a reforma da previdência que foi aprovada nacionalmente seu presidente é que ensejou essa discussão né e foi feito também a toque de caixa sem a possibilidade das pessoas poderem fazer uma discussão até o fim porque aqueles deputados federais sem estudar aquilo que estava sendo colocado só acreditando na palavra do governo do ministério da economia votaram e causaram um grande prejuízo para os servidores públicos muitas questões inclusive que estavam lá na reforma da previdência sequer os sindicatos conseguiram observar como por exemplo o fim do apostilamento dos servidores públicos que exercem cargo de chefia ou que trabalham em locais insalubres então essa correria para tentar aprovar essa proposta pode nos remeter situações ainda piores como muito bem foi explicado pelos diversos deputados e eu tenho receio de que parte dos deputados se conformem com a discussão que vem sendo apresentada pelo governo nós vamos escutar daqui a pouco provavelmente um representante do governo dizendo que se não fizermos a reforma não haverá dinheiro para pagar os aposentados de hoje essa é a política do medo é colocar o medo nos aposentados colocar medo naqueles que estão para se aposentar é uma tática conhecida muito antiga usada pelos por governos que querem atender aos banqueiros para incentivar que as pessoas migrem para uma capitalização individual ou uma aposentadoria privada existem centenas de formas de se formar um fundo com fim de isenções com diversos impostos cedendo parte para esse fundo e não simplesmente jogando no lombo dos trabalhadores das costas dos trabalhadores das trabalhadoras servidores públicos de minas gerais esse processo da reforma da previdência então faço apelo aos deputados e deputadas estranhamente sequer discutem né essa situação não usam contra argumento ao que nós estamos dizendo né que não votem essa esse projeto durante esse processo vamos debater vamos voltar a normalidade das nossas atividades da assembleia para a gente poder fazer uma grande discussão com os servidores com os representantes volto a repetir vamos chamar os fiscais da previdência do estado para poder mostrar para a gente exatamente o que está acontecendo na previdência do estado de guinas gerais eu agradeço ao presidente participação de vossa excelência passamos agora a palavra ao deputado raul belém vossa excelência desistindo da uso da palavra para discutir vamos colocar encerra-se a discussão temos o requerimento da deputada Ana Paula para que seja adiada a votação da PEC 55 vamos colocar em votação o requerimento da deputada Ana Paula senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o requerimento permaneço os contrários rejeitam rejeitado em votação o parecer salvo proposta de emenda as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram votação da emenda não agora do parecer do parecer estamos votando o parecer as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram provado em votação a proposta de emenda que recebeu opinião contrária do relator quanto a emenda as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram as deputadas e deputadas que rejeitam devem se levantar rejeitada rejeitada a proposta de emenda número 3 declaração de voto presidente declaração de voto deputada Ana Paula eu quero registrar aqui fazer minha declaração de voto voto votei não fiz o voto contrário ao parecer da PEC 55 e votei não por convicção por minha convicção na justiça social no respeito ao próximo e no respeito ao valor das servidoras e servidores do estado de Minas Gerais que entregam as suas vidas e que fazem a máquina pública funcionar e durante o nosso debate aqui eu me lembrei de diversas servidoras minhas professoras da rede pública do estado de Minas Gerais que certamente serão também impactadas com todas essas matérias que nós estamos debatendo e já são aposentadas e infelizmente sofrerão também com esta votação favorável aqui quero destacar aqui a professora Darcy professora Ana Cristina professora Sara Clementina todas elas servidoras do estado e que serão também impactadas voto não também pelo bloco democracia e luta pelas diversas argumentações que foram aqui apresentadas por cada um dos membros e eu quero fazer a leitura do nome de todos os membros que compõem o bloco democracia e luta e que aqui nesta comissão eu represento deputado André Quintão do PT deputado André de Jesus do PSOL deputada Beatriz Serqueira do PT que inclusive se faz presente aqui deputado Betão do PT deputado Celinho Citrossel do PCdoB deputado Cristiano Silveira do PT deputado doutor Jean Freire Elismar Prado deputado Gustavo Santana deputada Leninha deputado Léo Portela deputada Marília Campos deputado Marquinho Lemos que inclusive comemora aniversário hoje deputado Ulisses Gomes e deputado Virgílio Guimarães voto também não pelos milhares de servidores e servidoras que não puderam estar aqui presente mas que são a alma e a força do Estado e principalmente pela completa incerteza de que tudo isso fará de fato com que o equilíbrio do Estado das contas do Estado se fará de forma justa e que justificará inclusive o sacrifício de tantos e tantos servidores Essa é minha declaração de voto Presidente Obrigado Vossa Excelência Vamos agora a discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita a apreciação do plenário Chamamos o projeto de lei complementar 46 de 2020 primeiro turno altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002 e a lei complementar 132 de 7 de janeiro de 2004 cria autarquia Minas Gerais previdência de servidores públicos civis do Estado institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais altera a lei 869 de 5 de julho de 52 e da outras providências de autoria do governador Romeu Zema relator deputado Dalmo Ribeiro Silva que em reunião anterior determinou distribuição do avulso do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 e pelo desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação na forma do projeto de lei complementar que apresenta em discussão ou parecer para discutir deputada Marília Campos consulte se vossa excelência está me ouvindo deputada Marília Campos estou ouvindo presidente deputada Marília Campos na sua ausência chamamos o deputado não presidente estou aqui estou ouvindo deputada está me ouvindo com a palavra vossa excelência muito obrigada presidente Dalmo deputados deputadas todos aqueles que nos assistem nessa importante audiência presidente a tela de vossa excelência deputada está fechada a tela desculpa presidente agora sim obrigado obrigada eu cumprimentava todos e todas que nos assistem especialmente os deputados e deputadas presentes e também de forma virtual presidente eu insisto em fazer esse debate porque eu tenho um otimismo com o parlamento que existe porque é o espaço privilegiado para o debate que existe porque é o espaço privilegiado para o convencimento e é por essa razão que eu me inscrevo acreditando na autonomia dos poderes e também que o debate é através do debate a gente pode convencer e a gente ter um resultado diferente daqueles ou daquele resultado que possivelmente o executivo espera desse legislativo mineiro presidente nós estaremos agora discutindo o projeto de lei 46 2020 que na argumentação do governo do estado e também que vossa excelência reforça é o projeto que vai garantir o saneamento das contas públicas do estado de Minas Gerais aliás tese defendida no dia anterior ontem pelo líder de governo meu conterrâneo Raul Belém esse projeto ele cria a autarquia MGPREV onde exista a separação do IPCENG que passa a ser um gestor de plano de saúde aliás eu concordo com essa tese e essa autarquia ela vai passar a cuidar da gestão dos pensionistas e aposentados do estado esse projeto também ele cria os fundos de previdência fundo de previdência de financeiro regime solidário e o fundo de previdência de capitalização esse projeto também ele cria não só estabelece a progressividade de alíquotas de contribuição previdenciária como também ele cria alíquotas para quem nunca pagou e eu quero aqui repetir a tese que vossa excelência presidente Dalmo apresentou na última primeira reunião de que essa comissão não discute mérito de que essa comissão discute apenas a constitucionalidade do projeto presidente lamento informar que eu tenho uma convicção que não é essa que o senhor apresentou tendo em vista o seu parecer porque vejam bem uma questão que é muito importante na questão da alíquota proposta pelo governador e que vossa excelência também reapresenta no seu relatório no seu parecer essa alíquota ela passa a cobrar contribuição previdenciária para todos aqueles servidores que ganham abaixo do teto do INSS ou seja abaixo de seis mil e cem reais presidente essa tese esta proposta já tem uma decisão do supremo tribunal federal que não pode acontecer cobrança de alíquota diferente daquela que é praticada pelo INSS no INSS só é cobrada alíquota previdenciária acima do teto acima de seis mil e cem reais então por uma questão de igual de igualar as regras a decisão do supremo tribunal federal é de não permitir a cobrança de alíquotas para quem recebe abaixo do teto então que parecer é esse que vossa excelência emitiu onde não considerou esta questão que na minha avaliação é uma ilegalidade por isso é que eu volto a insistir que vossa excelência deu um parecer de mérito deu um parecer de mérito e desconsiderou a decisão do supremo tribunal federal que determina não cobrar alíquota previdenciária abaixo do teto do INSS pois bem presidente eu faço essa introdução para infelizmente lamentar que nós estamos comprometendo a imagem dessa casa comprometendo a finalidade do parlamento não só porque comprometemos a autonomia do legislativo quando a gente segue apenas aquilo que o executivo quer como também poderemos com todo esse debate e com todas as decisões se seguirem da forma como estão fazer um grande sacrifício dos servidores públicos estaduais dos servidores públicos municipais que como eu disse anteriormente projeto de emenda constitucional ele estende a emenda constitucional aquilo que ela foi decidido para estados e municípios do nosso estado que possuem regime próprio então nós não estamos falando apenas de servidores públicos estaduais estamos falando daquelas cidades que tem regime próprio que são 220 municípios portanto a abrangência é muito grande mas sabe senhor presidente eu sou daquelas que não sou contra o princípio fazer sacrifício às vezes é necessário fazer sacrifício a gente faz isso na casa da gente às vezes a gente deixa de adquirir coisas para fazer um sacrifício para economizar para poupar porque vai valer apenas o sacrifício mas esse sacrifício que está sendo proposto por esses projetos que nós estamos discutindo aqui não valerão a pena porque esse sacrifício ele está sendo imposto em nome de um possível equilíbrio fiscal equilíbrio financeiro em nome do saneamento financeiro conforme o meu conterrâneo Raul Belém deputado estadual e líder agora do governo disse ontem vai sanear as contas públicas não irá sanear as contas públicas eu já fui prefeita do município de contagem e na época em que eu fui prefeita nós não aceitamos implementar em contagem o regime de capitalização porque quebraria a prefeitura de contagem como quebrou a cidade Betim comprometeu a cidade Betim que é a segunda maior arrecadação do estado mas em função do regime de capitalização de previdência que foi instituído no município de Betim comprometeu a saúde financeira do município e é isso que o governador do estado quer implementar o regime de capitalização para atender não o interesse de Minas Gerais não o interesse dos servidores públicos não o interesse do equilíbrio fiscal mas para atender interesse de banco porque banco gosta quando o estado faz poupança mesmo sem poder vocês imaginem bem o regime de capitalização é fazer poupança o estado de Minas Gerais não consegue pagar o salário dos servidores em dia e a previdência de capitalização determina que o estado faça uma poupança para ser gasta daqui a 30 40 anos isso como diz a Renata Vilhena que era secretária de planejamento na época que o governo Anastasia propôs a extinção do fundo de capitalização e que vossa excelência presidente Dalmo que era deputado estadual votou a favor da extinção do regime de capitalização é isso que está sendo ressuscitado agora isso vai piorar a situação fiscal do nosso estado isso vai piorar a situação dos servidores públicos municipais porque terão mais uma vez além de uma sobretaxação de alíquotas além das contribuições extraordinárias conviverão com congelamento de salário e eu chamo aqui a atenção das alíquotas que não é uma questão menor porque elas não só criam alíquotas para aqueles que nunca contribuíam como também cria modifica situações que são dramáticas vejam bem aquelas pessoas né com doenças incapacitantes aposentados de pensionistas para concluir parece errado deputado perdem a isenção dobrada então é um sacrifício enorme para nada mas acredito presidente que esse sacrifício só está tendo essa tramitação porque nesse sistema que nós estamos vivendo impede dificulta que o servidor e a população de Minas saiba a quem o parlamento mineiro está servindo não é o interesse de Minas Gerais não é o interesse do povo de Minas Gerais e nem para atender o saneamento fiscal do nosso estado obrigado muito obrigado vossa excelência com a palavra o deputado sargento Rodrigues para discutir senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos assiste pela tv assembleia senhor presidente eu volto para fazer aqui uma análise do PLC eu volto a trecho transcrito por vossa excelência na fundamentação que vossa excelência fez do PLC na página 4 diz o seguinte a fundamentação de vossa excelência no parecer como se sabe a portaria SEPRT número 1348 de 3 de dezembro de 2019 estabelece o prazo de 31 de julho para que os estados promovam ajustes em sua legislação referente às alíquotas de contribuição de acordo com os parâmetros estabelecidos pela emenda constitucional 103 de 2019 bem como encaminho em plano para equacionamento do déficit previdenciário conforme disposto para o primeiro do artigo 9 da citada emenda e a linha B do artigo 1 da mencionada portaria presidente de posse da portaria estou com a cópia dela publicado no diário do diário da união no dia 4 do 12 de 2019 e eu pergunto aos senhores deputados membros da comissão de construção e justiça 4 do 12 de 2019 existia pandemia do coronavírus pelo que nós sabemos não pelo menos não foi alardeado por ninguém havia sido declarado estado de calamidade pela união pelo estado de minas gerais não então naquele momento que a portaria foi editada não se poderia estar preocupado com os prazos pois bem a pandemia surgiu depois então pra que que essa comissão vai continuar assodada atropelando depois da pandemia tudo mudou tudo mudou os prazos foram dilatados ontem mesmo as mesas do congresso promulgaram a emenda constitucional adiando as eleições primeiro ponto segundo ponto vários assuntos foram prorrogados vários prazos foram dilatados concurso público foram validados por mais tempo e aí a portaria não pode ser mudada essa portaria não pode ser mudada olha nós não podemos votar uma matéria tão importante como essa com a espada graçado que a pandemia serviu de desculpa de pretexto ou de justificação para uma série de medidas mas não serve para deixar o parlamento votar e discutir com o devido prazo com a participação popular por que que eu falo isso presidente por que presidente da aula porque o presidente desta casa reuniu com o colégio de líderes e adotou normas internas deliberação da mesa e acordo de líderes e eu peço aqui o regimento ali por favor é adotaram o presidente em face da pandemia é bom obrigado é bom que todos saibam é bom que todos que estão nos acompanhando pela tv assembleia e pelo youtube saiba que todas as medidas no âmbito do serviço público foram adiadas presidente o judiciário está funcionando normalmente não o ministério público está funcionando normalmente não mas espera aí aí o parlamento tem que votar de forma apressada o ministério público não está funcionando normalmente a defensoria pública não está o judiciário não está vai lá você que é advogado movimenta seus processos pergunta para quando está sendo marcada as audiências seja olha na área penal nem julgamento está sendo marcado na área penal então presidente peço a concessão federal aqui a assessoria por gentileza desculpa obrigado líder obrigado é bom que venha do jovem líder talvez ele não viveu tempos mais democráticos nessa casa nem ele nem o deputado Zé Reis nem o deputado Charles Santos nem o deputado Bruno Engler nem a deputada Ana Paula Siqueira nem o deputado Guilherme da Cunha nem a deputada Beatriz Siqueira não viveram enquanto parlamentares tempos mais democráticos nessa casa porque enquanto parlamentar não viveu não eu estou falando de mandatos passados mandatos passados porque se tivesse vivido iria entender que isso que está acontecendo no parlamento nunca aconteceu eu e deputado Dalmo estamos aqui no 22º ano de mandatos nós não vivenciamos situação como essa e por que bom o deputado quando este deputado vem à tribuna remotamente do seu gabinete e critica o acordo de líderes e critica a decisão da mesa dizendo porque aqui para quem está nos ouvindo nesse momento não pode sequer entrar as pessoas dentro da assembleia está proibido por decisão da mesa que o cidadão tenha acesso aos gabinetes dos deputados que o cidadão tenha acesso aos gabinetes só podem entrar na assembleia e é bom deixar isso aqui consignado servidores e deputados aqui nesse plenarinho que é o maior que nós temos o plenarinho Zé Alencar a gerência das comissões fica o tempo todo cobrando olha não enche aqui não faz isso é o tempo todo é esse o processo de votação a crítica não é a gerência a crítica é a norma estabelecida pela mesa referendada pelo acordo de líderes que não é lei e eu venho bater nessa tecla o tempo todo acordo de líderes não é lei não pode suprimir o regimento interno não pode violar e agora nós não temos a participação popular era aqui presidente trazer aqui um dispositivo constitucional que eu entendo que é muito apropriado fazer a sua leitura porque nesse momento é muito importante que a gente tenha a consciência de um prejuízo que o cidadão está tendo e o prejuízo que o próprio parlamentar os colegas deputados novatos não tem a mínima noção mínima noção do que está sendo feito com o seu mandato o seu mandato está reduzido o seu mandato o seu mandato está castrado não é só a participação popular que está impedida deputado Bruno Engler tem cobrado muito da presidência dizendo que fazer papel de youtuber não é papel de deputado e eu concordo com ele e eu sou o único deputado desta casa dos 77 que tem dito isso abertamente colégio de líderes suprimiu prerrogativas parlamentares colégio de líderes não pode violar a constituição da república colégio de líderes não tem o condão de violar as prerrogativas de qualquer parlamentar nessa casa mas foi feito guela abaixo a qual o motivo a pandemia do coronavírus aí pode ser motivo para tudo mas aí a pandemia do coronavírus não serve para a população falar olha não tramite essa matéria aí a pandemia do coronavírus não serve para dizer não pode tramitar desse jeito sabe por que presidente nenhuma lesão ou ameaça a direito como clausa petra meu querido jovem deputado bruno engler estudante de direito nenhuma lesão ameaça a direito deixará de ser apreciado pelo poder judiciário e onde está o poder judiciário fechado nem o judiciário está de portas fechadas é isso que nós estamos fazendo quando eu falo que nós estamos rasgando a constituição deputado são por esses motivos e aqui encerro só fazendo a leitura do artigo um parágrafo presidente da artigo 73 os líderes da maioria da minoria das bancadas dos blocos parlamentares constituem o colégio de líderes parágrafo quinto e os senhores deputados novatos prestem bem atenção o acordo de líderes não será recebido se visar alterar essencialidades do processo legislativo rasgar o regimento interno rasgar a constituição rasgar a constituição federal estadual presidente é inadmissível é inadmissível que todos os deputados fiquem calados e não questionem esse acordo de líderes é inadmissível presidente muito obrigado muito obrigado vossa excelência passamos a palavra para discutir a deputada Ana Paula presidente obrigada pela palavra agradecer aqui a presença de todos os colegas deputados colegas deputados membros da CCJ e também os que nos acompanham aqui presencialmente de forma remota e saudar todos os servidores que nos acompanham presidente quero que voltara a discussão do prazo da abortaria do governo federal de 3 de dezembro que define o prazo de 31 de julho para essa nossa discussão e reiterar que esse prazo ele não compreende todas as matérias que estão sendo relacionadas e indicadas no relatório apresentado então queria chamar a atenção porque nós estamos tratando de forma acelerada matérias das quais nós não temos obrigação para esse momento considerando a data de 31 de julho e quero destacar também como nas demais oportunidades de pronunciamento tanto aqui na CCJ como também nas reuniões do plenário registrando que quando foi emitida essa portaria nós não tínhamos no Brasil situação de pandemia então é perfeitamente razoável que o governo do estado de Minas Gerais faça uma solicitação ao governo federal pedindo a prorrogação desse prazo porque nós continuamos a tratar de matérias extremamente complexas e aí presidente eu falo isso para destacar aqui e não deixar ninguém esquecer que o servidor não é culpado pelo déficit do estado nós não podemos atribuir ao servidor público de Minas Gerais a responsabilidade por esse déficit que é uma responsabilidade das más gestões que o estado teve até então e que não vem sendo diferente nos últimos tempos uma vez que nós estamos penalizando o servidor numa expectativa de sanear as contas públicas eu quero trazer aqui esse destaque dizer que nós estamos sim num processo de cerceamento dentro da participação e eu digo isso presidente não é só pela minha crença na participação popular pela luta pela garantia da constituição federal eu digo isso pelas mais de mil manifestações que nós estamos recebendo e que eu recebi somente nessa semana através das redes sociais do e-mail institucional inclusive eu estou transmitindo essa nossa audiência através do facebook para que todas as pessoas possam tentar acompanhar numa tentativa e queria destacar que inclusive algumas pessoas alguns servidores que estão nos acompanhando que fizeram suas manifestações a Sidney a Vitória a professora Nelly o Paulo o Caramelo Juliana Chaves assistente social o Paulo o Cássio a professora Suzy o Wendel o Ellerson o Erli e a Arlen tantos que estão nos acompanhando que mandaram as suas manifestações a Adriana que inclusive questiona aqui que está impedida até mesmo de participar através do chat institucional aqui da Assembleia todo esse processo que nós estamos enfrentando aqui hoje discutindo fazendo nosso posicionamento contrário ele vai impactar decisivamente na vida de milhares de trabalhadores trabalhadores da educação trabalhadores da área da saúde farmacêuticos enfermeiras os profissionais do IMA fisioterapeutas assistentes sociais enfim a área administrativa do estado então de fato realmente são matérias que nos preocupam bastante e aqui presidente quero destacar do PLC a questão da alíquota e trazer novamente o meu questionamento qual a metodologia foi aplicada foi aplicada quais os cálculos estão sendo feitos a cobrança ela vai recair sobre os servidores mesmo aqueles que recebem menos de seis mil reais e também sobre os aposentados e pensionistas em conversas aqui com a assessoria eu tive a informação que nem mesmo a assessoria teve condições de estudar com profundidade a questão da metodologia aplicada nas alíquotas eu fiz um requerimento pedindo audiência pública com o secretário de planejamento antes da emissão dos pareceres para que pudéssemos apreciar a luz dos dados priorizando assim a garantia de que não estamos votando algo que vai comprometer e que vai violar a vida dos nossos servidores eu quero destacar aqui também presidente que trouxe até aqui a carta aberta aos representantes do povo mineiro a carta que foi encaminhada e foi entregue em mãos ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas juntamente com a deputada Beato Serqueira do nosso bloco várias entidades sindicais assinaram essa carta e eles fizeram algumas colocações que eu queria destacar a carta foi distribuída a todos os 77 parlamentares mas eu queria aproveitar essa oportunidade para destacar três trechos abro aspas não ouvidamos as dificuldades financeiras do Estado mas não podemos igualmente esquecer que mesmo em crise o atual chefe do executivo voluntariamente e com grande prejuízo para Minas Gerais abdicou de mais de 135 bilhões em créditos a lei Candi valor equivalente ao dobro do que alega existir de rombo nas contas da Previdência do Estado demonstrando deslealdade intelectual inabilidade política descaso com o patrimônio público flertando com a improbabilidade administrativa e faltando com a verdade para com a população outro trecho abro aspas além disso o governo e seus representantes e nos moldes propostos pelo atual ministro do turismo Ricardo Salles querem se aproveitar da pandemia para impor uma tramitação célere de sua PEC da Previdência sem debater sem direito ao contraditório e sem prestar contas à sociedade como é próprio dos regimes poucos afeitos à democracia e mais um trecho abro aspas novamente ao nosso sentir além da urgência da matéria não se confirmar o aviso do governo de que não votará a matéria até o final de julho de 2020 irá começar a sofrer bloqueios de recursos representa verdadeiro desrespeito ao poder legislativo mineiro seja por tal exigência decorrer na mera portaria do tesouro seja porque tal argumento visa atribuir aos deputados e à Assembleia Legislativa a responsabilidade pela morosidade que é na verdade do poder executivo pois se agora pretende apresentar o projeto bem como tenta transferir para esta casa com esse discurso eventuais ônus políticos decorrentes de sua própria inépcia eu queria destacar esses trechos aqui presidente para dizer da seriedade dos assuntos que nós estamos tratando e como o governo tem tratado essa pauta que poderia e que deveria ter sido apresentada muito antes destacar ainda que no PLC nós temos uma questão também extremamente relevante que é a questão do MGPREV que trata aqui da criação desse instituto de previdência do servidor do estado tem uma relação aqui direta com a questão do IPSENG e eu quero dizer que o objetivo dessa divisão criando aí mais um instituto dividindo o trabalho do IPSENG tentando diminuir tentando passar uma imagem de instabilidade de pouca confiabilidade o objetivo dessa divisão é a privatização e o aumento da contribuição da assistência à saúde pelos servidores então estamos tratando de temas muito profundos e que não podemos fazê-lo de forma tão célere e tão sem pouco tempo para discussão e também presidente para encerrar eu quero deixar duas questões aqui apresentadas ao líder do governo deputado Raul Belen deputado aproveitando aqui sua presença de acordo com a mensagem 89 barra de 2020 ela diz o seguinte em linhas gerais o projeto de lei complementar procura conciliar os legítimos interesses dos servidores públicos do Estado e da sociedade mineira sobre a perspectiva dos servidores o projeto visa garantir a regularidade do pagamento dos benefícios previdenciários no presente e no futuro tendo em vista a natureza solidária e intergeracional do sistema no que concerne ao Estado a lei uma vez aprovada propiciará o saneamento das contas públicas referente a temática da previdência no médio e longos prazos e em relação a sociedade o equilíbrio fiscal possibilitará que os serviços públicos essenciais prestados à população sejam estendidos em sua acessibilidade e aperfeiçoamento em qualidade assim nós perguntamos onde está a demonstração do saneamento das contas públicas onde está a demonstração desse equilíbrio fiscal e pra encerrar presidente mais uma pergunta aqui direcionada ao líder o regime de previdência do Estado é um regime de caixa tesouro está mudando para o regime de capitalização o tesouro terá condições de aportar recursos nesse fundo são duas questões que na oportunidade eu gostaria do seu esclarecimento deputado muito obrigado presidente muito obrigado vossa excelência para discutir a ilustre deputada Beatriz Cerqueira com a palavra vossa excelência mais uma vez obrigada presidente mais uma vez cumprimento os colegas parlamentares e os servidores que estão do lado de fora da Assembleia Legislativa porque em função da pandemia nós funcionamos com restrição das atividades parlamentares motivo pelo qual nós defendemos que esse não é o momento da tramitação de uma proposta de emenda à constituição nem um projeto de lei complementar eu lamento profundamente que esse momento esteja sendo encarado simplesmente como um processo que é legítimo de obstrução por parte da oposição que é exatamente o que nós estamos fazendo mas eu lamento porque eu queria ter o debate eu queria ter o contraditório eu queria que as questões que nós estamos levantando viessem para o debate e pudessem ser respondidas desde do processo completamente comprometido da ausência de participação popular ao debate de conteúdo em relação à reforma da Previdência eu não compreendi porque que os requerimentos que diziam respeito a essa matéria não puderam ser votados antes dos pareceres porque que a comissão que já fez audiências públicas de outras matérias não pôde realizar institucionalmente o processo de escuta das entidades sindicais e o debate antes da apreciação deste projeto de lei eu já participei de muitas experiências de luta e luta por direitos e luta contra a retirada de direitos e eu sei que quando projetos dessa magnitude são aprovados eles causam prejuízos irreparáveis na vida das pessoas e eu sempre que venho a esta comissão debater a PEC e o projeto de lei complementar a luta que me vem à memória é a luta de 2011 em 2011 a educação fez uma greve de 112 dias judicializada criminalizada com demissão de trabalhadores que tinham aderido à greve num processo ilegal e absurdo de perseguição ao movimento e foi a assembleia legislativa por votação que destruiu destruiu a carreira dos trabalhadores em educação naquele momento foi a assembleia legislativa concordando com o projeto de lei do governador do estado à época que retirou da educação o direito de receber quinquênio trintenário adicional de desempenho que congelou a carreira da educação por cinco anos que zerou o tempo de serviço para progressões na carreira num processo em que as pessoas ficaram com prejuízos incalculáveis ninguém se recuperou daquela votação em 2011 2015 por luta a categoria saiu do subsídio mesmo essa saída a gente não recuperou o que perdeu em 2011 então é muito grave processos que parecem uma normalidade mas que mudam a vida das pessoas toda vez que um trabalhador em educação avançava na carreira vinha uma medida para essa casa aprovada que jogava o trabalhador no início da carreira é isso que explica na educação você ter aposentadas na letra A a educação é uma categoria que não avança em carreira por propostas aprovadas na assembleia legislativa então eu queria chamar a atenção evidentemente que é um debate político porque nós estamos numa casa política mas é sem sombra de dúvidas dar o aval para a continuidade da tramitação desta PEC do projeto de lei complementar que agora o que está em discussão trará prejuízos irreparáveis à vida dos servidores públicos como é que você explica para a técnica de enfermagem que está saindo da sua casa todo dia colocando a sua vida em risco no enfrentamento à pandemia quantos de nós fizemos falas em defesa das enfermeiras quantas batemos palmas gente essas palmas podem ir para o lixo se a gente retirar delas o direito a uma aposentadoria digna podem ir para o lixo a defesa da educação se nós aprovarmos 40 anos em sala de aula para média de 100% de remuneração porque de uma incoerência eu discurso reconhecimento mas eu retiro das pessoas o direito a uma aposentadoria digna digna que também é questionável diante das baixas remunerações que nós temos no estado então eu queria fazer esse alerta que quando questões assim são votadas e por isso a nossa contrariedade porque a CCJ está dando início ao processo de tramitação que aprovado aqui irá para a comissão especial no caso da PEC e as demais comissões internas aqui da assembleia eu quero deixar esse registro mas eu queria presidente nos meus minutos finais trazer aqui o direcionamento estratégico da assembleia legislativa de Minas Gerais o direcionamento estratégico que está disponível no site da assembleia legislativa imagino que seja um direcionamento estratégico para todos nós que seja para todas as comissões que seja para o parlamento a visão de futuro do nosso direcionamento estratégico é ser reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor e a missão é exercer a representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação das políticas públicas para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais o compromisso no nosso planejamento estratégico é exercer a representação política com a participação da sociedade produzir legislação de qualidade em sintonia com os interesses da sociedade como é que nós sabemos que o que nós estamos fazendo aqui está em sintonia com os interesses da sociedade como é que nós estamos fazendo uma discussão e aprovando um projeto de lei complementar sem a participação da sociedade essa reunião da comissão de constituição e justiça em que faz a tramitação de um projeto de lei complementar e da proposta de emenda à constituição viola esse planejamento estratégico da assembleia legislativa que diz ser aquela que quer construir com a participação da sociedade a sociedade não está aqui participando ela está excluída deste processo e é por isso que nessa discussão sou contra o projeto de lei complementar e se tivesse o direito a voto votaria contra mas estou muito bem representada pelo nosso bloco democracia e luta pela deputada Ana Paula que aqui também tem nos representado a esse posicionamento presidente e mais uma vez a reflexão sobre o conteúdo que nós estamos discutindo e votando nessa casa política que deveria ser a casa do povo e todos nós deveríamos zelar por esses princípios e por essas diretrizes estratégicas da assembleia legislativa muito obrigado vossa excelência pela sua brilhante atuação encerra-se a discussão vem à mesa requerimento da deputada Ana Paula Siqueira para que seja retirada de votação o PLC 46 2020 vamos colocar em voto para encaminhar a votação deputada Ana Paula presidente vou fazer de forma breve mas eu queria muito e peço aqui aos meus colegas deputados da CCJ minha colega deputada Celise Laviola para que possam apreciar diante de tantas argumentações de tantas apresentações a possibilidade de votar sim com o meu requerimento para que façamos a retirada desse projeto em pausa nesse momento considerando todos os aspectos aqui apresentados e principalmente o respeito a todas as servidoras e servidores do estado de Minas Gerais muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento senhoras e deputados e deputados estão de acordo com o requerimento permanece como se encontram rejeitado encerrando a discussão vamos colocar em votação o parecer as senhoras e deputadas senhores e deputados que aprovam o parecer permaneço como se encontram aprovado com voto contrário a deputada Ana Paula muito obrigado sua participação para a declaração de voto perfeita para a declaração de voto deputada Ana Paula deputado Guilherme da Cunha parabéns bom presidente é é é preocupante a situação de pandemia vivenciada no estado e esta é a razão pelo qual estamos aqui nessa reunião de máscara e respeitando o distanciamento social com o número limitado de servidores que inclusive tem se desdobrado para garantir o funcionamento desse parlamento é também por esta mesma razão que as portas desta casa legislativa permanecem fechadas aos cidadãos que querem exercer o seu direito de voz no processo de discussão dessas duas importantes propostas aqui apresentadas nessa comissão e eu falo em cidadãos porque não podemos esquecer que servidores são cidadãos pagam seus impostos e tem direitos políticos que se asseguram na participação das decisões políticas do estado que influenciam suas vidas e merecem o nosso respeito deputados por favor o regimento interno dessa casa assegura o prazo de 40 dias para as comissões para emissão de parecer e deliberação seja no projeto de lei complementar como que acabamos de votar seja para os projetos de emenda constituição também estabelece o prazo que não corre dentro do processo do período de recesso parlamentar então não há dúvida de que temos tempo tínhamos tempo para deliberar sobre esse projeto com mais tranquilidade registro que não estou ignorando o prazo do governo federal embora eu esperava que o governo do estado tivesse tido a iniciativa de propor a prorrogação desse prazo com respeito a todas as mineiras e mineiros como deputada em primeiro mandato e ex-assessora dessa casa eu entendo como é a dinâmica do processo legislativo e como ela é complexa mas isso não é conhecimento de toda a sociedade ainda assim é direito de qualquer cidadão sindicato ou movimento social fazer uso dos mecanismos colocados à disposição da Assembleia Legislativa de Minas para participar e contribuir com importantes decisões para o estado que por aqui tramitam nossa constituição federal como já foi diversas vezes lembradas no dia de hoje em seu artigo primeiro parágrafo único traz o princípio da soberania popular exercido na democracia sobre a forma representativa e participativa para a concretização desse princípio impõe-se a participação efetiva do povo nas decisões tomadas pelos seus representantes fortalecendo assim o estado democrático de direito e os direitos fundamentais da pessoa humana não existe democracia sem participação popular não tem o objetivo de forma nenhuma de reduzir a legitimidade de nós deputadas e deputados responsáveis pela representação do povo mineiro e eleito para tal mas o que torna o parlamento forte é estar aberto ao povo a minha experiência como subsecretária de participação popular no município de Belo Horizonte responsável pelo orçamento participativo com isso com essa experiência eu reconheço toda a importância da participação efetiva cidadã na vida política e econômica da sociedade no que diz respeito ao processo legislativo principalmente pela complexidade de desdobramentos que possuem os projetos apreciados hoje o uso de mecanismos de participação como escuta daqueles diretamente afetado não poderia deixar de ser utilizado eu realmente gostaria de estar aqui hoje discutindo e declarando meu voto a esses projetos convictas convicta de que esta é a única opção para salvar o estado de Minas Gerais convicta de que com sua aprovação teremos a melhor alocação dos recursos arrecadados pelo estado com melhoria na qualidade da educação ampliação da oferta da saúde pública e enfim justiça social mas a realidade é que não podemos dar essas garantias aos mineiros e mineiros pois não temos acesso aos estudos que subsidiaram o envio dessas propostas sobre a metodologia utilizada para definição das alíquotas e seus impactos nas diversas categorias de servidores públicos eu pedi uma audiência pública para a escuta do poder executivo nessa comissão justamente para aprofundarmos na análise das condições legais que estão sendo impostas nesses projetos e pensando na construção final de uma legislação respeitável responsável e cuidadosa podemos entender que estamos aqui hoje fazendo apenas uma análise do ponto de vista técnico e formal que esteja em sintonia com o ordenamento jurídico vigente mas questiono aqui sobre a ótica dos princípios constitucionais entendendo a participação popular como uma garantia fundamental e isso é acontecendo sem a representação do povo nesse parlamento será realmente que é constitucional a lei para ser bem elaborada prevê a coparticipação dos cidadãos e essa participação tem que ser facilitada e no caso dessas propostas a sociedade os servidores não foram convidados a participar nem antes nem durante a elaboração das propostas pelo governo Zema e infelizmente também não está sendo agora na sua tramitação só essa semana meu mandato recebeu mais de mil mensagens de pessoas preocupadas e que se sentem e que sentem que estão sendo excluídas desse processo como já disse em outras oportunidades não podemos colocar no ombro dos servidores público todo o peso e responsabilidade para equilibrar as contas públicas sei da competência dessa comissão da qual faço parte da qual aprendo muito e da qual sei que fazemos as análises no ponto de vista da legalidade da constitucionalidade e da juridicidade e da competência do nosso presidente deputado Dalmo e de sua equipe e de toda a equipe da assessoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que se empenhou para apresentar os pareceres de hoje contudo considero a complexidade das matérias o prazo curto que tivemos para o estudo dos pareceres e partindo do ponto de vista do ponto mais fundamental que é o respeito ao Estado Democrático de Direito sobre a ótica dos princípios da soberania e da participação popular de uma verdadeira democracia participativa pluralista que segue que assegure o direito fundamental de participação do cidadão deixo o meu registro contrário aos pareceres aqui apresentados nessa ocasião voto que faço por mim mesmo pelas minhas convicções e representando aqui também o bloco democracia e luta obrigada a todos seguimos nessa discussão que não se encerra hoje muito antes pelo contrário inicia segundo de uma comissão especial para a PEC e na comissão de trabalho e previdência para a discussão do PLC e vamos buscar formas Beatriz Serqueira que aqui me acompanha de buscar espaços e instrumentos para possibilitar melhor participação da nossa população muito obrigado vossa excelência pela ordem do deputado Raul Belen líder do governo a quem queremos agradecer honrosa a presença de vossa excelência tanto ontem na leitura dos pareceres quanto hoje desde o primeiro momento vossa excelência acompanhando a discussão importante como também as votações que acabamos de realizar com a palavra vossa excelência obrigado senhor presidente primeiro eu quero cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos o senhor sempre de forma muito equilibrada muito gentil com cada companheiro aqui e isso faz toda a diferença na discussão de qualquer matéria quero cumprimentar a deputada Celise Laviola que faz parte dessa comissão cumprimentar também deputada Ana Paula deputado Zé Reis deputada Beatriz que está aqui presente também desde o início conosco deputado Guilherme da Cunha que faz parte também dessa comissão deputado Bruno Engler deputado Sargento Rodrigues que também participou momentaneamente da comissão mas está a todo tempo aqui presente primeiro o tempo é muito curto eu vou acelerar eu quero dizer o seguinte o governador ele não quer trazer qualquer prejuízo para o governo para o servidor isso é uma uma questão desumana a gente pensar que algum governante sério e responsável que foi eleito pelo povo de Minas Gerais com quase 80% dos votos tem um sentimento desse pelo servidor isso jamais eu fui prefeito lógico que dentro de uma realidade muito reduzida mas olha Dalmo quando eu tinha o risco de atrasar o salado na minha cidade eu tinha uma preocupação enorme aquilo me me corrompia então assim que governante que quer ver o salário atrasado que governante que quer ver o servidor correr o risco de não se aposentar então eu entendo que o que está aqui na casa é extremamente necessário quando eu disse meu amigo deputado sargento rodrigues sobre a maturidade do projeto eu quis dizer que da forma que foi dividida aqui na comissão é uma situação que foi tratada no governo Dilma no governo Temer e aprovada no governo Bolsonaro isso poderia ter sido aprovado lá em Brasília esses anos todos que houveram discussão e os estados saíram aprovando e Minas Gerais o governo federal tem esse prazo de 31 de julho que precisa ser cumprido e eu entendo que nós precisamos discutir estas questões não é um pacote fechado deputados como aconteceu aqui na CCJ essa divisão com certeza vai acontecer a discussão das alíquotas por exemplo isso aqui está para nós discutirmos o governador como aconteceu em outros estados poderia colocar 14% para todo mundo que é o que exige o governo federal mas nós temos margem para essa discussão para que quem ganha mais contribui mais quem ganha menos contribui menos essa discussão está nas nossas mãos então nós não podemos dizer que o governador está fazendo isso de forma violenta que o governador não quer nos ouvir não é verdade nós vamos participar dessa discussão nós vamos discutir a alíquota nós vamos discutir uma série de outras questões dentro desse texto eu vou me adiantar porque o tempo é curto quero responder a deputada Ana Paula que me fez dois questionamentos deputada eu quero se eu não lhe responder da forma que a senhora gostaria a senhora me interrompa primeiro a senhora colocou uma situação que eu concordo plenamente servidor não tem culpa responsabilidade de todos os ex-gestores que não planejaram e hoje nós corremos o risco de não dar a condição mínima do servidor se aposentar a necessidade da administração equilibrar as contas da previdência importante também porque eu vi que a deputada Marília falou que eu falei que nós vamos sanear o estado em cima do servidor não é verdade nós queremos equilibrar presidente perfeitamente posso eu até pode terminar peço a presença aos deputados eu não quero me ceder além de ninguém é a necessidade da administração é equilibrar as contas da previdência com isso garantiu o direito à aposentadoria que hoje está comprometido hoje tem sido necessário o aporte do caixa único é verdade o caixa único não tem dinheiro nós sabemos disso e o que acontece se acumula uma dívida ano a ano de 20 bilhões então qual que é o resultado disso é chegar um momento que o servidor terá o dinheiro para se aposentar terá o direito de se aposentar mas não terá o dinheiro no caixa para pagar deputado Celinho Cintrocel colocou muito muito bem aqui algumas questões e esse deputado Celinho representa sindicatos particulares e o deputado Celinho deve estar lidando nessa crise de pandemia com assuntos mais tristes que são demissões graças a Deus que nós estamos tratando aqui de uma questão futura para que não aconteça esse colapso como eu disse ontem gente lei passada não garante dinheiro em caixa não se nós não fizermos alguma coisa para que isso aconteça vai ter o direito mas não vai ter o dinheiro para se aposentar e isso nós não podemos permitir e eu volto a dizer aqui está aberto o debate para nós discutirmos a alíquota tem estados sargento que colocou 14% quem ganha 30 40 50 paga 14 quem ganha 2 paga 14 vamos trabalhar nisso aqui dentro da casa para sermos justos é isso que o governo quer o governo quer que quem ganha menos pague menos quem ganha mais pague mais e que nós possamos equilibrar as contas do Estado as contas eu vou me corrigir novamente as contas não a previdência uma outra questão também deputado Guilherme da Cunha quando fala que o governador Zema está defendendo o interesse de empresas que tem alguns benefícios fiscais ele não mexeu absolutamente nada desde os tempos dos governadores passados Minas é um dos estados que menos dá isenção fiscal por isso temos perdido milhares de empresas a minha região acontece muito isso vão para Goiás onde o imposto é menor e milhares de empregos nós estamos perdendo também se fosse uma coisa absurda tudo bem vamos reduzir enxugar mas não é é abaixo do normal do que acontece no Brasil e o que acontece nas nossas fronteiras São Paulo Goiás roubam as empresas de Minas Gerais por quê? porque Minas não tem uma política agressiva em cima de melhoria na condição de impostos então assim mas vamos deixar muito claro o governo precisa equilibrar a previdência é isso que é o grande interesse para dar garantia de aposentadoria ao servidor público deputada Marília nossa conterrânea de Araguari foi prefeita de Contagem eu fui prefeito de Araguari Contagem é a terceira cidade mais rica de Minas Gerais graças a Deus que a senhora administrando uma cidade daquele porte tinha condições de arcar com o funcionalismo público e a previdência do funcionalismo público agora essa não é a realidade do estado de Minas Gerais infelizmente Minas Gerais se encontra numa situação caótica e eu acredito que ninguém duvide disso nós somos inteligentes suficientemente para entender que desde 2016 o salário está parcelado qual é a próxima etapa e a próxima etapa disso atrasos não pagamentos nós precisamos fazer alguma coisa e chegou o prazo porque o governador não fez antes disse aqui ontem também brumadinho pagamento e acordo aos municípios que estavam todos arrebentados arrebentados mesmo por quê porque ficaram anos do governo anterior sem receber o ICMS devido depois nós fizemos uma luta aqui na assembleia todo mundo ajudou muito para passar a questão da antecipação do nióbio infelizmente não pôde ser concluído então chegou a hora de cada hora nós precisamos enfrentar e matar um leão e sai dessa comissão aqui eu quero dizer aos representantes dessa comissão uma situação muito interessante para se discutir na assembleia era o que o governo queria não fatiou o projeto aqui não era o que o governo queria mas o governo respeita a atuação parlamentar vamos discutir com os servidores estamos fazendo tudo para discutir ninguém liga nesse telefone aqui sem ser retornado ou sem a gente marcar uma reunião acabei de marcar uma reunião segunda-feira com representante da polícia militar com representante do bombeiro tive reunião com representante da polícia civil nós precisamos enfrentar nós precisamos ouvi-los é uma pandemia é uma pandemia ninguém gostaria que fosse nessas condições mas é o que nós estamos enfrentando no momento então eu entendo governador Romeu Zema como meu pai dizia é melhor nós ficarmos por um minuto vermelho do que ficarmos amarelo pela vida toda vamos fazer o que deve ser feito o nosso estado muito obrigado muito obrigado vossa excelência para declarar voto ilustre deputado guilherme bom dia bom dia senhor presidente bom dia bom dia bom dia também a população que assiste essa reunião pela internet pela tv assembleia senhor presidente eu acompanhei os longos debates as longas discussões sobre a matéria mas optei por deixar para fazer essa declaração ao final por entender que a gente ainda vai ter um amplo um longo espaço de debate de mérito nessa casa essa comissão é uma comissão de constitucionalidade uma comissão que analisa se as regras que se pretende aprovar estão em conformidade com a constituição federal constituição do nosso estado e quanto a isso eu não tenho dúvida senhor presidente e quero até registrar que eu preferiria que o projeto não houvesse sido desmembrado que ele seguisse a tramitação em sua integralidade porque entendo que todo ele era constitucional mas entendo também que o regimento prevê essa possibilidade de uma matéria que é inteiramente constitucional como esse projeto como os projetos são possa ser desmembrada para tramitar em tempos diversos e em projetos diversos reunidos pela matéria que cada um trata respeito vossa decisão me parece uma decisão muito condizente com o desejo dos demais colegas parlamentares uma decisão que consegue uma importante realização um importante atendimento dos pedidos dos servidores dos pedidos de vários parlamentares e mostrando muita sabedoria na tramitação feito esse registro de que eu preferiria que a tramitação seguisse completa eu queria deixar aqui registrado algumas questões para serem analisadas no debate que se segue primeiro é a gente entender que em momento nenhum houve fechamento para diálogo ou houve qualquer forma de cerceamento do debate a próxima comissão a receber o projeto comissão de trabalho e previdência presidida pelo colega deputado Serinho de Cintrocel é uma comissão para a qual aliás perdão o deputado Serinho de Cintrocel é um deputado que foi convidado a participar de uma reunião exatamente uma semana atrás sexta-feira passada com representantes de 19 entidades sindicais daqui de Minas Gerais eu compareci a essa reunião eu fui até lá dialogar com os 19 representantes de entidades sindicais o deputado Serinho de Cintrocel infelizmente não pôde comparecer enviou um representante mas demonstra que o mesmo diálogo ao qual ele estava se apresentando era também um diálogo no qual eu estava presente pessoalmente porque a gente valoriza essa conversa a gente valoriza esse diálogo e a gente valoriza muitas ideias que surgem mas acho muito importante na hora de discutir as ideias e aqui eu faço a sugestão especialmente a colega Beatriz Serqueira a colega Ana Paula e também aos colegas que acompanharam e participaram de forma virtual deputado Serinho de Cintrocel deputado André Quintão deputado Ulisses Gomes deputada Marília Campos que fizeram uma defesa muito contundente de que essa reforma ela seria injusta porque estaria retirando direitos do servidor prejudicando direitos do servidor e aqui eu quero lembrar cada um deles algo que certamente é parte do dia a dia da trajetória de cada um que o pensamento digamos da esquerda ele tem uma raiz sim no sindicalismo ele tem uma trajetória uma história no sindicalismo na defesa digamos da classe trabalhadora normal a gente respeita essa história mas eu acho importante que não esqueçam nunca também de uma outra raiz uma outra atuação histórica da esquerda que é o combate a desigualdade e a concentração de renda isso também é importante Beatriz e quando a gente analisa essa reforma a gente vê que ela combate a desigualdade e a concentração de renda hoje o sistema de previdência do estado de Minas Gerais deficitário em 20 bilhões de reais a cada ano ele suga como se fossem mil reais de cada cidadão mineiro inclusive de uma criança de colo mil reais são retirados de cada um desses cidadãos a cada ano e são concentrados em apenas 300 mil recipientes disso que são hoje os aposentados e pensionistas servidores inativos do regime próprio de previdência social essa concentração tem uma média e eu sei que esse não é o salário médio de cada um deles digamos a aposentadoria média de cada um deles aposentadoria de cada um mas é a média é uma destinação de 70 mil reais por ano para cada um desses 300 mil servidores o que demonstra que existe uma grande desigualdade entre eles próprios também mas me parece necessário que na reflexão nas próximas comissões na reflexão que se fará no mérito não se pense apenas no direito do trabalhador do direito dessa vinculação sindical que a esquerda tem na defesa do servidor que se pense também no cidadão que está pagando a conta do lado de fora um cidadão cuja média salarial é de 1.300 reais sustentando aposentadorias deficitárias cuja média é de 4.300 reais essa conta precisa ser mais equilibrada para que a gente não promova concentração de renda para que a gente possa combater a desigualdade e eu tenho certeza que essas são bandeiras suas também e é esse diálogo que eu proponho o diálogo que não fica apenas em encher as nossas auditórios ou galerias com os representantes dos servidores das entidades sindicais mas o diálogo que vai olhar para fora que vai olhar para fora do universo do serviço público que vai olhar para o cidadão que levanta pega ônibus vai trabalhar e que está tendo que sustentar todo esse sistema que é concentrador de renda gerador de desigualdade a gente pode melhorar isso a gente não tem como resolver infelizmente o buraco é muito grande mas a gente pode pelo menos melhorar isso e essa reforma se propõe a fazer isso e se propõe da maneira mais justa possível fazendo com que quem ganhe menos possa pagar menos e fazendo com que quem ganhe mais pague contribuições maiores e queria finalizar seu presidente com uma mensagem especial a deputada Andréa de Jesus que disse nos momentos da sua fala que haveria que essa reforma seria racista e é justo o contrário vamos olhar dentro desse próprio auditório e aqui eu convido os deputados que estão presentes para a gente olhar para a nossa consultoria que é majoritariamente branca porque o negro é o cara que está do lado de fora com a renda média de mil e trezentos se não for menos pagando os impostos que vão sustentar isso essa reforma é antirracista fica o recado para a deputada Ana Paula que bate perdão deputada Ana Paula não para a deputada Andréa que bate sempre nessa tecla para que a gente reflita no fim das contas quem que é o grande beneficiário da reforma que é o cidadão comum que jamais vai receber uma aposentadoria pública mas tem pagado por cada uma delas é esse cidadão comum que é majoritariamente negro que é majoritariamente pobre que é majoritariamente da periferia e que eu adoraria vê-la defendendo de fato sou presente são essas considerações sugestões que faço para tramitação nas comissões de mérito vamos lembrar que essa reforma combate a desigualdade combate a concentração de renda ela é antirracista ela é uma reforma boa justa e necessária presidente muito obrigado vossa excelência só uma parte pela ordem a ordem deputado Guilherme só para aproveitar aqui da sua fala a sua descrição a esse cidadão comum da sociedade que é exatamente o retrato dessa deputada que aqui vos fala a mulher negra da periferia cidadão comum que hoje ocupa esse assento aqui vindo da participação e da formação de tantas e tantos servidores públicos que certamente estarão impactados com esse projeto que foi aprovado aqui na casa então é muito bom ouvir a citação desse povo que eu aqui represento e é com essa consciência que eu continuo manifestando nosso voto contrário a essa reforma obrigada muito obrigado vossa excelência para a declaração de voto deputado Bruno Enger muito obrigado senhor presidente antes de mais nada gostaria de cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes na figura de vossa excelência e a todos que tem acompanhado os nossos trabalhos por via remota presidente eu gostaria de parabenizar vossa excelência pela condução desses trabalhos a gente teve uma ampla discussão aqui na comissão sobre a constitucionalidade dessa reforma administrativa e é isso que nós tratamos aqui e a única possibilidade de vice constitucional que haveria no projeto original vossa excelência sanou porque vossa excelência percebeu de maneira até conservadora que poderia haver um problema de termos uma reforma previdenciária juntamente com uma reforma administrativa e por isso fez essa separação de maneira muito competente o deputado e muitas vezes companheiro de pauta sargento Rodrigues levantou aqui a questão de termos vício no processo por estarmos com os portões fechados por não estarmos com acesso ao povo dessa casa e eu entendo sim que o processo está lesado que o nosso mandato está cerceado e que a gente poderia ter um mandato mais amplo como era antes dessa pandemia só que se nós formos abrir essa discussão e eu falei com ele aqui nós temos que abrir uma discussão para a revogação de todas as leis que nós aprovamos nesse regime de exceção aprovado pelo acordo de líderes e que contraria o regimento até porque esta proposta de emenda à constituição e este PLC estão muito mais próximos do andamento normal do que as votações que nós fizemos em turno único sem aparecer das comissões esses projetos estão passando pela comissão de constituição e justiça vão passar pelas comissões de mérito e depois a uma plenária que é o que está previsto no regimento infelizmente sem a presença da população devido à pandemia agora nós aprovamos diversos projetos que simplesmente não passaram por essa comissão nem por nenhuma outra e que foram aprovados em turno único então se nós vamos questionar a legitimidade desse processo a gente tem que questionar tudo que tem sido feito desde o primeiro dia que a assembleia fechou as portas para o público em relação a reforma eu acho que é importante a gente falar que a reforma é necessária infelizmente a reforma é necessária porque o estado de Minas Gerais é um estado que está quebrado é um estado que já estava quebrado antes da pandemia e que agora está mais quebrado ainda porque perdeu diversas fontes de arrecadação a gente estava discutindo o pessoal do governo falava que a maior fonte de renda do governo do estado é o ICMS do combustível está todo mundo em casa não tem ninguém abastecendo o carro se ninguém está abastecendo o carro o governo não arrecada o ICMS de combustível dentre tantas outras fontes de arrecadação de impostos estaduais que não estão funcionando então a gente vive uma situação ainda mais dramática do ponto de vista financeiro e quando se fala de retirada de direitos eu pergunto do que adianta ter o direito no papel se ele não se cumpre na prática o trabalhador tem o direito de receber o salário em dia mas não recebe porque o governador é mau não porque não tem dinheiro e não adianta a oposição tentar dizer que o governador é mau porque isso começou no governo passado quando eles estavam no governo então nós temos um estado que não consegue fazer o mínimo a obrigação de todo o ente do poder público que é pagar os seus servidores no quinto dia útil isso aí é o básico do básico em qualquer lugar do mundo você tem o pagamento no dia correto e aí a gente vem falar dos direitos que são importantes mas que eles precisam ser adequados à realidade financeira do estado porque senão eles vão existir no papel e não vão existir na prática porque daqui a pouco a gente se aproxima de um cenário que não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria dos servidores que não vai ter dinheiro para investir na saúde na educação na segurança por isso a necessidade dessa reforma e tem pontos da reforma que precisam ser discutidos sim eu acho que as alíquotas precisam ser melhoradas sim eu estava discutindo aqui o deputado sargento Rodrigues muito bem pontuou que na reforma federal são oito categorias de contribuição e nessa reforma apresentada pelo governo são apenas quatro e eu levei essa preocupação ao vice-líder de governo Guilherme da Cunha ao líder de governo Raul Belém de que a gente pode melhorar esse ponto e fazer uma divisão mais justa fazendo uma contribuição maior para quem recebe mais fazendo uma contribuição diferenciada para quem recebe acima dos 39 mil como tem na reforma federal e que não está presente na reforma estadual e isso vai ter que ser discutido eu tenho certeza que essa casa vai aprimorar o projeto só que tudo isso é matéria de mérito e nós vamos fazer essa batalha no mérito eu vou fazer parte dessa batalha juntamente com diversos outros parlamentares para que a gente tenha uma divisão mais justa mas não é matéria de constitucionalidade essa aqui é uma comissão de constituição e justiça onde a gente avalia a legalidade a juridicidade e a constitucionalidade e neste ponto o relatório de vossa excelência está impecável eu estaria cometendo um erro de votar por considerar que a líquida poderia ser melhor contrariamente ao projeto nós julgamos aqui a constitucionalidade é constitucional o governo tem legitimidade de encaminhar uma reforma da previdência para a assembleia tem está cumprindo os requisitos constitucionais está aprovamos na comissão de constituição e justiça agora vai a PEC para a comissão especial e o PLC para as comissões de mérito e vamos discutir todos esses problemas que foram apresentados pelos parlamentares na comissão de mérito agora não dá para dizer que a comissão de constituição e justiça foi injusta com os servidores atacou os servidores a comissão de constituição e justiça na figura de vossa excelência cumpriu o seu papel de julgador da legitimidade do projeto o projeto é constitucional passou nessa comissão e agora nós vamos trabalhar nas comissões de mérito para aprimorá-lo muito obrigado senhor presidente muito obrigado a presença de vossa excelência como também a brilhante manifestação vossa excelência tem contribuído de uma forma muito efetiva na nossa comissão de constituição e justiça pareceres importantes e acima de tudo como estamos distanciados vossa excelência tem enfrentado e tem dado demonstração de seu conhecimento muito obrigado mais uma vez ao ilustre deputado vamos ouvir agora para a declaração de voto com muito prazer a deputada Cirice Laviola vou agradecer aqui logo no início a deputada Beatriz Serqueira que retornou servidora pública que é também como eu representa muito bem aqui os profissionais da educação cumprimentar a colega Ana Paula dizer do respeito que tem por suas posições suas colocações e da alegria que tem de tê-la participando agora ativamente conosco na nossa Unale a importância que você vai ter como vai ser significativo para a gente ter a sua participação na nossa entidade muito feliz com isso colega Charles Santos que também fazemos um trabalho importante na área das doenças mentais uma dedicação muito especial o nosso vice-presidente Zé Reis lá do nosso norte de Minas aqui representando municipalista como eu Bruno Engler tão jovem né presidente tão atuante com uma fala tão forte isso é importante o amigo Guilherme que aqui fez as suas colocações de forma muito coerente e precisas como sempre tem feito e aproveitar Guilherme de Tila já como jurista que é meu colega dessa área mas a precisão que eu sempre sinto nas suas colocações como advogado atuante até pouco tempo na área né eu já estou afastando há mais tempo mas assim a precisão com que você coloca nosso colega Sargento Rodrigues aqui que defende também a segurança pública também nessa casa né já antigo de casa ele citou os novos ele esqueceu que eu sou nova também estou só no segundo viu Adri já tenho uma história de muito tempo mas eu mesmo enquanto parlamentar ainda no segundo e de forma muito especial o nosso presidente relator né todos que estão os colegas que estão também virtualmente nos assistindo e todos os que nos acompanham a população toda que nos acompanha pela TV Assembleia e pelas redes sociais e presidente de uma forma muito especial o senhor como presidente como relator dizer a admiração que eu tenho mais uma vez da forma como o senhor conduz nossa comissão do caráter que o senhor deu a nossa comissão enquanto presidente a importância que a CCJ tem hoje na casa o respeito quando se fala na CCJ hoje na Assembleia a forma como a gente vem aprofundando nas matérias mas sem sair do que é o nosso contexto que é a constitucionalidade juridicidade e legalidade das matérias mas não deixando de discutir de forma justa não deixando de trazer os problemas que temos para essa comissão já fizemos até algumas audiências públicas que não era comum não acontecia na CCJ mas hoje com essa formação robusta que temos com os parlamentares que temos formando essa comissão com essa representatividade forte capitaneados pelo senhor como essa comissão tem tido uma importância nessa casa como nós temos pautado as matérias de forma respeitosa e principalmente responsável eu admiro demais esse trabalho e admiro ainda mais o senhor por ter avocado a relatoria de uma maneira tão discutida tão importante e que vai ter um reflexo e impacto como disse o Guilherme não só nos servidores nós servidores teremos um impacto mas toda a população mineira vai ter um impacto né então presidente a forma como o senhor conduziu eu quero parabenizá-lo eu quero dizer que eu fico cada vez mais orgulhosa de fazer parte dessa comissão e de tê-lo como nosso presidente quero dizer que a forma como o senhor conseguiu conduzir e que fique assim é importante que a gente deixe bem claro muitas coisas nós ainda precisamos fazer e vamos fazer mas o passo mais importante e que eu via nas reivindicações como o mais pautado o senhor conseguiu dentro da CCJ onde só pautamos constitucionalidade legalidade e juridicidade o senhor conseguiu conseguiu desmembrar tirar descartar a reforma administrativa da reforma previdenciária né porque para nós servidores os direitos previdenciários são importantes mas os nossos direitos administrativos tem um peso muito grande né de uma conquista de anos e anos de trabalho na área pública então isso tem um impacto muito grande e é importante a gente ressaltar que isso foi o primeiro grande passo a primeira grande vitória Guilherme que nós nós aqui nessa comissão votamos e demos esse primeiro grande avanço da reformulação do projeto porque como eu disse desde o início o nosso papel enquanto parlamentares é na realidade esse aperfeiçoar e melhorar o que vem dentro do que podemos na nossa comissão e as discussões mais amplas como tem que ter que ser feitas na comissão de mérito ou no caso da PEC na comissão especial então eu acho que essa comissão cumpriu o seu papel e com mérito extra conseguiu dar o passo da primeira vitória do servidor público nessa comissão e eu quero dizer presidente que como relator o senhor nos representou o senhor nos ouviu né Ana Paula com todas as divergências que temos fomos ouvidos fomos escutados tudo foi ponderado tudo foi discutido e a gente sabe que o momento é difícil viu Rodrigues a gente sabe que nunca tivemos essa questão porque nunca tivemos uma pandemia no meio do nosso trajeto é a primeira vez então é uma experiência nova realmente né como eu te disse como eu sou muito municipalista talvez o reflexo possa ser um pouco diferente eu concordo com isso mas essa forma de condução e eu quero aqui parabenizar a mesa da assembleia por isso e faço no nome do nosso presidente Agostinho Patruz e os líderes que estão conduzindo todo esse processo e eu faço isso no nome do líder do nosso bloco deputado Gustavo Aladares pela forma como eles vêm fazendo fazendo com que nós enquanto servidores que eu faço parte dessa categoria de servidores aqui do legislativo estamos conseguindo fazer com que o legislativo cumpra o seu papel ainda que com restrições devido ao momento restantes que o momento exige mas nós estamos conseguindo ainda ter trabalho participação e relevante papel nesse momento que a sociedade enfrenta essa crise não parar de trabalhar para o parlamento num momento desse é significativo então eu quero parabenizar pelos pela forma como tem sido conduzido todo esse processo aqui na casa o nosso presidente em nome dele a mesa nosso líder Gustavo Aladares em nome dele todo o colégio de líderes que vem fazendo tão bem esse papel para resguardar-nos para nos garantir sermos parlamentares em plena pandemia e a importância que isso tem os nossos servidores da casa por nos proporcionar a máquina para que isso possa acontecer a forma de conduzir e quero ainda presidente agradecer aqui pelo meu contato enquanto servidora que já fiz ao nosso líder de governo Raul Belen e ao nosso secretário de governo Igor Eto que já estão dispostos viu e eu passo isso aqui para todos os colegas parlamentares que estão aqui que estão nos assistindo estão dispostos a conversar estão dispostos a abrir o diálogo esse é o primeiro passo e eu considero presidente e tenho dito todas as reuniões com toda a sinceridade que o caminho que a gente tem para conseguir os nossos anseios para conseguir melhorar o que temos é o diálogo eu acredito nisso e é essa forma que eu busco então eu quero agradecer pela receptividade que eles estão tendo conosco nesse momento enquanto servidora e nem digo muito enquanto parlamentar porque muitos anseios e melhorias eu quero no projeto na parte do mérito e reconheço que tem que ser na parte do mérito porque sou servidora então me sinto atingida e quero então a forma como eles estão acolhendo e já se propuseram a nos receber para discutirmos as questões mais pontuais que a gente encontra então eu quero agradecê-los também por isso eu acho justo que isso seja feito que isso seja falado para que as pessoas saibam o que a gente está fazendo presidente porque às vezes as pessoas não sabem o trabalho que o senhor está tendo o trabalho que a Ana Paula está tendo que o Charles está tendo que o Zé Reis está tendo que o Bruno está tendo que o Guilherme está tendo e você Beatriz e o Rodrigues também às vezes as pessoas não conseguem ter essa percepção que a gente quando sai aqui de dentro do parlamento a gente tem as nossas atuações a gente busca as nossas formas para resolver o que a gente precisa e cada um claro dentro daquilo que acredita da forma como acha mais justa então eu quero dizer e tranquilizar os servidores do Estado que eu como servidora quero tranquilizá-los que estou buscando o caminho que eu acho correto estou buscando o diálogo e já tive deles aqui o compromisso de que o diálogo está aberto então presidente o primeiro passo e muito importante que era um grande anseio nosso enquanto servidores que era separar a reforma administrativa desse momento foi dado aqui na CCJ parabéns ao senhor como relator parabéns a toda a nossa comissão comissão que eu faço tenho orgulho de participar e que eu quero reforçar comissão formada por parlamentares de extrema responsabilidade e consciência eu fico impressionada com o trabalho que a CCJ vem realizando e fico muito feliz de estar na CCJ exatamente nesse momento presidente em que o senhor enquanto nosso presidente nos permite ter essa condição nos permite abrir o diálogo e nos permite essa condição de respeito entre colegas dentro da comissão então eu quero parabenizá-lo dizer que declarar meu voto que acompanhei o parecer do senhor e que como o senhor entendo que muita coisa ainda precisa ser feita mas que não é tratativa da nossa comissão da nossa comissão e que o primeiro grande passo foi dado por essa comissão eu acho que essa é uma marca que a gente precisa deixar é um valor que a gente tem que dar para o nosso relator nesse caso que é o nosso presidente o primeiro grande passo que era anseio do servidor foi dado nessa comissão nessa comissão de constituição e justiça presidente quando o senhor descartou a reforma administrativa parabéns pela coragem parabéns aos colegas pelo incentivo que deram ao senhor pela força que deram para que a coragem do senhor fosse respeitada e se fizesse valer no parecer parabéns presidente parabéns a todos os colegas foi o primeiro passo nós vamos continuar brigando pelo que a gente acha necessário e justo pelos servidores no espaço do diálogo no espaço da busca de coisas possíveis de alternativas razoáveis e possíveis precisamos cuidar dos servidores e precisamos presidente somos conscientes disso precisamos salvar o nosso estado de Minas Gerais nós não podemos continuar na situação que estamos eu não quero ver esse servidor sem receber eu não quero ver chegarmos a esse ponto precisamos cuidar dos servidores precisamos salvar as nossas Minas Gerais muito obrigada a todos os colegas eu saio daqui hoje feliz o primeiro grande passo foi dado nessa comissão comissão de Constituição e Justiça presidida pelo deputado Dalmo Ribeiro muito obrigada muito obrigada vossa excelência pelas suas palavras que com certeza vossa excelência faz parte também da nossa caminhada de nossa história da sua contribuição tão brilhante como tem sido para declarar voto o deputado sargento Rodrigues com a palavra senhor presidente perdão pela ordem pela ordem quem dera se eu pudesse declarar o voto presidente o meu voto seria não mil vezes não a essa proposta e assim de uma forma absolutamente consciente diferentemente da minha colega que me antecedeu a deputada Cereza Viola hoje não é um dia se comemorar hoje é um dia muito triste triste para o parlamento triste para o conjunto da sociedade e eu vejo presidente o Zema tem uma culpa enorme nesse processo tem e eu tenho matutado muito dormi de ontem para hoje acordei várias vezes presidente porque eu sou aquele parlamentar que quando está vivenciando o processo eu já tive um problema e sou cobrado muito pela minha família por isso sou muito cobrado por isso quando estou diante de um problema desta monta como foi o caso do veto e alguns membros desta comissão aqui aliás na sua maioria absoluta votaram sim com o governo não votaram não pela derrubada ali já foi uma cacetada na cabeça dos servidores da segurança pública dos policiais civis militares bombeiros agentes sócio-educativo policiais penais servidores administrativos e que hoje voltam novamente a votar uma matéria amarga para os servidores para mim é um dia muito triste não é dia de se comemorar é um dia triste triste porque porque o parlamento não está tendo a coragem de dizer votação sem a participação e debate com o cidadão é rasgar a constituição e rasgar a constituição dentro da comissão de constituição e justiça talvez ao meu ver é um agravante ainda maior e por que maior presidente porque eu não sei se a tv assembleia consegue filmar ali aquela porta onde está escrito ali saída se conseguisse filmar seria bom para as pessoas que estão nos acompanhando para ver que a porta está lacrada seria bom fazer a imagem lá está fechada aquela porta quem sabe a tv assembleia consegue o nosso câmera fazer filmar aquela porta está lacrada aquela porta está lacrada o cidadão não pode entrar aqui o presidente do sindicato o servidor público não pode entrar aqui isso é muito grave que soberania popular é essa que poder que emana do povo que poder eu quero aqui meu jovem deputado Bruno Enger dileto companheiro Bruno Enger dizer que essa PEC e esse PLC está mais ou menos dentro não serve no direito não serve para administração pública porque os princípios da administração pública jovem deputado Bruno Enger o primeiro princípio chama-se legalidade e a forma de votação estabelecida não pela CCJ viu presidente Dalmo não pela CCJ mas pelo a mesa diretor e o colégio de líderes rasgou a construção federal rasgou a construção estadual e rasgou o regimento interno só que essa não é a primeira vez que eu venho alertando e eu disse aqui vou repetir fui o único deputado do 77 que tem feito esse alerta não é a pessoa de vossa excelência presidente Dalmo porque o acordo de líderes não é de vossa excelência então o acordo de líderes está permitindo a realização dessa audiência e vossa excelência está tocando audiência mas está violando está violando violando gravemente o regimento interno violando a constituição estadual a constituição da república qual é a participação popular que nós temos agora o mais grave deputado Bruno Engler o que me assusta deputada Ana Paula Siqueira o que me deixa estarrecido é que muitos dos nossos colegas deputados e deputadas estão silenciados calados e não estão insurgindo contra essa proposta e a forma de votação uma coisa uma coisa que me incomoda deputada Ana Paula Siqueira mas muito é ter as prerrogativas parlamentares sendo suprimidas por acordo de líderes as nossas prerrogativas as nossas atribuições estão suprimidas pelo acordo de líderes e aí eu não posso ter uma audiência pública de portas abertas eu não posso ter participação popular então nós temos duas coisas aqui três coisas gravíssimas acontecendo com essa votação primeiro é votar uma PEC da reforma da previdência um PLC a toque de caixa a bel prazer do governador e a casa está se silenciando eu queria eu queria esse protagonismo do colégio de líderes da mesa da assembleia para dizer não podemos votar essa matéria agora porque se o judiciário não deixa processos andar se o ministério público não faz seus processos andarem se a defensoria pública não anda porque que a assembleia tem que andar bom mas o prejuízo é de quem é da classe trabalhadora do serviço público que está sendo aqui afetada gravemente presidente então nós temos aqui de um lado um pretexto de pandemia para votação remota cujo acordo de líderes viola o regimento a constituição estadual e federal em consequência disso presidente do outro lado nós assistimos o judiciário todo parado o ministério público a defensoria pública então lá pode utilizar então esta cobrança presidente encerro perfeitamente regimentalmente eu vou ter que prorrogar a reunião então fica prorrogada por mais duas horas a nossa reunião devolvo a vossa excelência a fala obrigado presidente então presidente se o judiciário para sobre o pretexto da pandemia do coronavírus o ministério público a defensoria pública se assembleia fecha as portas para qualquer visitante então nós vamos votar uma matéria que afeta o conjunto da sociedade num todo sem o debate sem a participação popular e com as atribuições e as prorrogativas parlamentares suprimidas castradas pelo acordo de líderes não aí não é um dia feliz eu sou o deputado eu sou um dos deputados que atua no processo legislativo eu não tenho nenhum prefeito aliado nenhum nenhum eu fui votado em 852 municípios não tem nenhum prefeito mando as minhas emendas parlamentares para várias áreas saúde educação segurança esporte não tem nenhum prefeito a minha vocação é o processo legislativo e as minhas atribuições estão castradas onde já se viu por isso que nós temos que cobrar responsabilidade do colégio de líderes o colégio de líderes tinha que se agigantar e falar assim nós não aceitamos votar a mesa da assembleia poderia falar assim eu não aceitamos por que governador mandou agora a responsabilidade está nas mãos de quem do governador do parlamento do parlamento e digo mais deputado aceliz la viola a PEC não volta as mãos do governador ela tem que ser promulgada pela mesa da assembleia o governador deu a sentença a sentença de morte dos servidores e quem vai executar a sentença são são os carrascos e os carrascos estão aonde na assembleia eu quero aqui presidente encerrar agradecer muito a vossa excelência a paciência de vossa excelência se me excedir com vossa excelência peço desculpa publicamente mas é porque presidente é nesses 21 anos e 4 meses de mandatos eu nunca vi os deputados e deputadas terem as suas atribuições as suas prerrogativas previstas na constituição federal na constituição estadual serem ceifadas pelo acordo de líderes e o acordo de líderes conforme li aqui o artigo 73 paravo 5 não pode alterar a essencialidade do processo exativo então presidente encerro dizendo que esta votação é nula de pleno direito esta votação é nula pela falta da participação popular e porque as prerrogativas parlamentares estão ceifadas estão amputadas e isso é muito grave dentro do parlamento obrigado presidente muito obrigado vossa excelência caminhando para o final para a declaração encaminhamento de votação que fizemos no primeiro momento de declaração pela ordem sargento estava o último inscrito eu vou um minutinho só vou conceder a palavra vossa excelência eu não posso deixar de atender o pedido da deputada Andréa de Jesus que me faz de acordo com o artigo 33 do regimento interno e concedo a palavra sua excelência por cinco minutos deputada Andréa de Jesus concedo a palavra vossa excelência está me ouvindo? estou ouvindo presidente obrigada por atender inclusive o que está previsto no regimento vou ser bem breve eu só quero registrar e é importante registrar ainda nessa comissão que o povo sabe quem de fato defende seus interesses o povo preto o povo periférico são a maioria desses mineiros são a maioria dos mineiros que garantiram a gente está ocupando essa casa hoje vem para reforçar isso que os servidores públicos concursados que democraticamente ocupam o serviço público tem agora nessa casa uma deputada negra para ser porta-voz das lutas que estão registradas na história de Minas Gerais nesses 300 anos eles não precisam mais de homens brancos que estão falando há mais de 500 anos falar em nome do povo negro que é e dizer que esse projeto se espere que está tramitando na casa tem cunho racista quando ele impede a participação da maioria dos mineiros nesse debate porque arrancar na marra direito constitucional de cidadão escancar de fato privilégios romper com privilégio deputados e deputadas aqueles que nos assistem não é reduzir verba indenizatória não é reduzir assessores parlamentares que isso não faz nem cócega no estado se a gente de fato quer romper com privilégio o partido novo ele tem que parar com essa demagogia e de fato apresentar cobranças tarifárias cobranças institucionais sobre a mineração ele tem que o partido novo tem que responder porque que ele deu isenção tributária fiscal para mais 6 bilhões nos últimos no último ano isso sim é combater privilégio e é o que eu aguardo que essa casa faça que é tributar a mineração inclusive romper com essa lógica de isenção que isso sim fere e mata toda a estrutura do estado obrigada presidente essas são as minhas palavras muito obrigado vossa excelência deputado Andréa de Jesus vou também conceder pela ordem ao deputado Bartô vossa excelência está me ouvindo deputado Bartô deputado Bartô estou atendendo o pedido a vossa excelência com a palavra vossa excelência seu presidente com a palavra vossa excelência batalha a todos tenho ouvido aqui com paciência e calma está me ouvindo direitinho estou ouvindo muito obrigado estou ouvindo aqui com calma paciência todos os argumentos e tento que é um momento muito complicado hoje se trata de mexer em direitos servidores as pessoas realmente ficam um pouco mais sentidas mas eu estou passando aqui só para deixar um registro pois no meio da discussão eu vejo que está se pesando muito a questão da falta de discussão com o público entendo que o momento de pandemia é bem complicado realmente e isso acaba acarretando esse desconforto esse infortuito vamos dizer assim porém também a gente está numa situação calamitosa financeiramente falando e ainda com a pandemia se agravou ainda mais então se fazendo mais urgente essa discussão infelizmente fica-se prejudicada essa discussão e aí daí eu já coloco à disposição aqui tenho conversado nos meios sociais e que estou à disposição de todas as entidades associativas que queiram conversar que queiram apresentar suas demandas a gente entender um pouco mais cada uma mas vejo ainda a necessidade da gente prosseguir com essa discussão mesmo que seja de forma que o diabo seja um pouco mais debilitado outra questão que eu vejo bastante são o pessoal batendo reiteradamente a questão de isenção fiscal vale aqui dizer gente que a isenção fiscal não é uma isenção que cai do céu não é uma isenção que um governante chega e fala assim ah quero agradar esse setor aqui ou essa empresa não isenção fiscal é negociado isenção fiscal é falar vou abrir mão de arrecadar ICMS por esse lado e assim trazer investimento onde vai gerar renda e mais tributação na produção do que eu averiguaria se fosse cobrando aquilo e a empresa não vindo investir no nosso estado então quando se fala de ah sou contra isenção fiscal e por aí vai tem que entender que você está sendo contra empregos está sendo contra uma empresa que veio trazer oportunidade que veio trazer investimentos a nosso território né então bom deixar bem claro isso daí porque uma coisa não tem nada a ver com a outra tá com relação a reforma da previdência em si é o realmente o o o projeto chegou de forma assim vamos lá muito muito amplo deixando a gente um pouco mais receoso com relação a vários temas tendo que ter mais cuidado para discutir tendo que ter mais cuidado para entender cada questão né acredito aí que na na CCJ eu vi a Celise falando que a parte da reforma administrativa foi retirada vou dar uma analisada com calma depois tá melhor né tô estudando bem tranquilamente essa reforma até para falar a verdade mas infelizmente a gente precisa fazer alguma reforma entendo que os deputados aí classistas que defendem bastante suas classes estão bem raivosos estão bem defensores aí dos direitos de suas classes e acho que isso é legítimo pois eles representam essas classes mas há de se falar de um diálogo para a gente poder discutir qual que é a reforma da previdência então adequada porque uma deve ser feita hoje segundo o governo o déficit da previdência é de 20 bilhões né então como que a gente vai equacionar essa questão porque se continuar o déficit assim as pessoas que estão com os direitos garantidos né que vocês estão questionando os direitos estão sendo mexidos nem mesmo previdência elas vão ter lá na frente então precisamos sim ter responsabilidade entender qual que é a melhor reforma a ser feita de preferência atacar os mais privilegiados aqueles que têm salários mais altos e atrás daqueles privilégios também que oneram também todo o estado de alguma certa forma e daí sim chegar a uma reforma onde seja equacionado tanto pelos deputados que são classistas quanto a todos nós mas o momento é agora e a gente não pode se poupar de discutir isso então é uma coisa que eu vi até o Raul Belen falando aí muito claro o projeto chegou na Assembleia mas não vai não é porque se chegou vai passar do jeito que está então cabe a nós deputados discutirmos inclusive com as entidades de classes né para poder entender melhor as demandas e equacionar um projeto que até ao meu modo de ver deve causar mais impacto que esse que veio do governo porque quando a gente se fala de um déficit de 20 bilhões e o impacto dessa reforma não só no primeiro ano de 2.3 bi a gente vê que ainda está tímido que o problema ainda é muito maior do que essa proposta apresentada então vale sim caros colegas a gente pensar melhor como favorecer as contas públicas e favorecendo as contas públicas a gente consegue fazer um estado sustentável financeiramente e atrair para o investimento e assim ter mais renda e tendo mais soluções e opções para todos os trabalhadores e também para nossos consumidores presidente tal obrigado aí pelo tempo concedido parabenizo aí pela forma como tem conduzido com realmente muita calma muita tranquilidade num momento tão complicado aí parabéns pela coragem do seu relator desse projeto também um abraço a todos muito obrigado muito obrigado a vossa excelência deputado bartor também concedo com muito prazer pela ordem o deputado andré quintão vossa excelência está me ouvindo deputado sim presidente com a palavra vossa excelência solicitada e eu concedo com muito prazer agradecer presidente a palavra em primeiro lugar cumprimentar a deputada Ana Paula que representou também o nosso bloco nessa manhã o voto dela contrário é o nosso voto se estivéssemos aí participando pelos motivos já amplamente debatidos resta-nos agora após a comissão de constituição e justiça buscar sensibilizar os deputados as deputadas das demais comissões no sentido de mostrar a importância do aprofundamento desse debate a complexidade dos assuntos tratados é impossível em apenas duas semanas discutirmos alíquotas fundos regras de transição cálculo de contribuição nós temos a nossa posição já foi explicitada agora independente dela eu vi a intervenção do deputado que me antecedeu você votar e aprofundar matérias tão complexas como essa em meio a pandemia sem envolver as entidades sem envolver os servidores e servidoras e sem o tempo necessário beira a irresponsabilidade acho que o governo deveria repensar cada governo a retirada das propostas inclusive isso é bom esclarecer quem está nos acompanhando nós recebemos muitos e-mails mensagens pelo whatsapp solicitando a retirada quem retira é quem encaminha quem encaminhou foi o governo então não é justo que a assembleia seja atingida a fazer esse debate em tão pouco tempo sem participação popular né se essa portaria não for revista do prazo de 31 de julho que a gente faça o fatiamento também na próxima comissão deixando só o debate sobre alíquotas pelo menos enquanto o poder judiciário não se pronuncia sobre a prorrogação do prazo só o debate de alíquota já é muito complexo porque da forma que está apesar de ter o princípio da progressividade pra quem ganha pouco ela é muito perversa também então eu queria aqui deixar esse registro e mais uma questão aí de natureza política né a estratégia jurídica de questionamento acho que todos nós que estamos contra a PEC e o PLC podemos e devemos discutir agora numa luta a gente tem que ter foco muitas vezes se a gente não tem foco há um divisionismo diversionismo muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar de quem é a real responsabilidade o maior responsável pelo encaminhamento destas propostas para votação no exíguo prazo de tempo e com um conteúdo absolutamente prejudicial aos servidores e servidoras chama-se Romeu Zema aí não é o presidente da assembleia não é o colégio de líderes agora mesmo tem gente que vai achar que o inimigo é o colégio de líderes e não nessa questão previdenciária o governador é Romeu Zema a gente tem que tomar muito cuidado até porque no colégio de líderes existem líderes como eu como deputado Ulisses Gomes pra ficar em alguns que já se pronunciaram aqui hoje mas eu acho que existem outros líderes sensíveis às questões previdenciárias e dos servidores nós estamos num processo de votação como já votamos projetos de vários deputados e deputadas como a LDO está tramitando e como a própria câmara dos deputados votou por exemplo o adiamento das eleições em processo remoto então eu acho absolutamente inadequado votar a questão da previdência agora acho que nós deveríamos votar isso pós pandemia presencial com os deputados e deputadas e principalmente com os servidores e servidoras eu não tenho nenhuma dúvida disso então ou o governo retira a proposta ou a gente cria esse processo de convencimento uma coisa é uma estratégia jurídica de questionamento do funcionamento da assembleia isso cada deputado e deputada tem a prerrogativa agora nós temos que ter um cuidado político porque se não mesmo sem essa intencionalidade você poupa poupa politicamente o responsável pelas propostas que é o governador Romeu Zema e transfere ao colégio de líderes uma responsabilidade que não é dele porque não foi ele que encaminhou a proposta de reforma da presidência eu queria fazer esse alerta nós que estamos no mesmo bar não podemos aqui tirar o foco das responsabilidades quem pode retirar essas propostas é o governador Romeu Zema e não o colégio de líderes um grande abraço muito obrigado vossa excelência grande líder deputado André pela ordem que está me pedindo também a deputada Ana Paula conceda vossa excelência pela ordem presidente eu queria só registrar e ter feito inclusive aqui na presença do deputado sargento Rodrigues a ponderação que ele fez também durante toda essa tramitação essa tramitação tão celere dizendo da incoerência desse momento que nós estamos vivendo de todos os cuidados de enfrentamento à pandemia e dessa aceleração no projeto apresentado pelo governo e destacar que ele trouxe menção a dois importantes processos de âmbito nacional que também foram alterados que é o processo do adiamento das eleições e o adiamento também do Enem exame do ensino médio que vai conduzir tantos jovens ao ensino superior e destacar que essa era a sensibilidade que a gente na verdade esperava ter do governo fazer uma propositura de adiamento de uma data que foi estabelecida antes do período de pandemia quero destacar também a importante atuação dele aqui conosco no enfrentamento e no combate na tentativa de combate desses projetos que estão tramitando aqui na casa obrigado presidente muito obrigado a sua contribuição eu consulto algum deputado ou deputada se deseja ainda usar da palavra não havendo nenhuma intenção eu quero para finalizar esta reunião extraordinária desta sexta-feira fazer algumas considerações e faço acima de tudo movido pelo sentimento do dever cumprido da responsabilidade parlamentar que este deputado depois de 22 anos de parlamento com a participação efetiva de nossos membros de nossa comissão aqui também estão encerrando essa contribuição ao estado de Minas Gerais devo dizer e volto o olhar para o passado não tão longe para lembrar quando iniciamos o mês de março lamentavelmente fomos assolados por essa pandemia trazendo essa inquietude a todos os brasileiros a todos os mineiros e particularmente para nós parlamentares que aqui dedicamos e que aqui fazemos todas as ações em defesa do povo mineiro tão logo instalada a crise sanitária em Minas Gerais o nosso dinâmico presidente Agostinho Patrus convocou em caráter extraordinário o colégio de líderes para ver que posição que a Assembleia Legislativa iria lidar iria a partir daquela instalação da crise de calamidade pública trabalhar movimentar ações importantes dentro do conjunto dos próprios deputados quando através de uma decisão de colégio de líderes instalou-se acima de tudo o início das atividades remotas por videoconferências e que tantas e tantas reuniões que aqui foram feitas como hoje também remotamente foram importantes para o povo de Minas presidente Agostinho Patrus em nenhum momento se furtou a receber propostas dezenas e dezenas de propostas de deputados de todos os partidos querendo contribuir naquele momento como estamos vivendo até hoje um momento difícil que estamos fazendo esse momento é o sentimento que nós carregamos para todos como família parlamentares dessa responsabilidade que nós temos e após isto quero destacar que a primeira assembleia legislativa a iniciar a discussão remotamente com todos os parlamentares foi a nossa e quero saudar a mesa diretora cumprimentando o nosso presidente pela decisão acertada e daí para cá não paramos mais deputada Celise tantos e tantos projetos que hoje já são leis que estão ajudando o povo mineiro que estão efetivamente como norma jurídica dando condição de conforto repassando recursos para todos os municípios e ações importantes parlamentares todos nós não nos furtamos ao chamamento do nosso presidente o quórum era qualificado tantos projetos importantes na pauta nas nossas reuniões de pinga-fogo todos os deputados puderam usar a palavra e tantas ações que pudemos contribuir quero destacar também atitude corajosa de nosso presidente agostinho de trazer para o seio de nossa comissão da nossa assembleia o reconhecimento de calamidade pública dos municípios do estado de minas gerais por uma exigência federal e nós conhecemos e aprovamos o reconhecimento de calamidade pública lamentavelmente com muita tristeza mas por exigência legal pudemos dar o reconhecimento para que o município pudesse buscar recursos no campo federal então a assembleia legislativa durante todo esse tempo não parou mesmo remotamente os nossos consultores assessores presentes em todas as reuniões que foram marcadas nunca deixou-se de abrir uma reunião por falta de coro então eu quero parabenizar todos os parlamentares mesmo de longe de perto das suas casas de escritório de sítio mas puderam atender um chamamento para ter também um compromisso da responsabilidade para poder ter um compromisso de votar ações importantes que tanto tem contribuído ao nosso estado e tanto é verdade que ações que sem dúvida alguma foram analisadas cuidadosamente por relatores nós cumprimos religiosamente o nosso regimento isso é uma demonstração inequívoca do comportamento exemplar da nossa casa eu quero destacar tantas e tantas ações que foram feitas e quero agradecer publicamente a aprovação de um projeto de nossa autoria já sancionado pelo governador autorizando a visita virtual ao paciente a família um gesto de solidariedade para que o paciente não ficasse tão distanciado dos seus entes queridos e tantos outros projetos que foram importantes para os hospitais repassos de recursos isso sem dúvida alguma demonstra sensibilidade de todos os parlamentares de nossa assembleia legislativa e vai passando o tempo o nosso presidente teve a honra de receber aqui no seu gabinete o nosso governador Zema trazendo essas duas propostas que nós acabamos de aprovar nesta comissão o governador fez muita questão deputada Ana Paula de sair lá da cidade administrativa percorrer aqui para entregar ao nosso presidente Agostinho Patrus duas propostas uma fazendo em decorrência da emenda à Constituição 113 do Ministério da Economia pelo prazo que tem até 31 de julho e a outra relativamente à reforma administrativa o presidente recebeu e a partir de aquele momento convocou o colégio de líderes para analisar as propostas quando também o próprio colégio de líderes autorizou que pudesse ser analisadas durante esse período que praticamente estamos enfrentando pela pandemia faço muita questão de dizer porque tudo está sendo feito acima de tudo regimentalmente ninguém está ferindo a Constituição ninguém está rasgando a Constituição ninguém está tendo mordaça absolutamente enfrentamos com certeza essas duas propostas que o governador tão responsável que é tão correto em suas ações trouxe a esta casa tão logo distribuídas propostas coube a nossa comissão a tomar uma iniciativa não poderíamos nos silenciar naquele momento em que a proposta é distribuída para o início inclusive do diálogo da discussão e para merecer o parecer tão logo tomei conhecimento das suas propostas estive com o próprio presidente e coloquei inteiramente a disposição em nome de todos para que pudéssemos analisar tendo em vista a necessidade e principalmente de um debate franco como sempre tivemos a partir daquele momento a nossa comissão ficou interagida criamos um grupo de trabalho da nossa comissão para acompanhar passo a passo os trâmites desses importantes projetos que acabamos de votar então quero dizer que a nossa casa durante todo esse período de pandemia teve um papel importantíssimo nunca deixou de apreciar a minha proposta de deputado necessária para buscar recursos aliviar sofrimentos liberar recursos financeiros para compra de veículos e o que necessário fosse então quero fazer esse questionamento para dizer que esse é o nosso papel esse é o nosso comportamento da nossa comissão e faço muita questão de homenagear essa essa comissão extraordinária que nós temos começo pela deputada da Ana Paula agradecendo muito a sua presença conosco seu companheirismo como sempre a deputada Celise corajosa amiga conhecedora do regimento como ninguém sempre esteve ao nosso lado ao deputado Guilherme muitíssimo obrigado pela sua presença estreante também no parlamento mas tem dado uma demonstração magnífica pelo seu brilhantismo e sua cultura jurídica ao deputado Bruno Engel quero saudar vossa excelência que sempre quando esteve em nossa comissão sempre sempre teve atitudes importantes pareceres brilhantes vossa excelência estudioso e preocupado inclusive com as decisões do parlamento e de nossa comissão quero saudar também de uma forma muito efetiva estimado amigo vice-presidente José Reis que mesmo lá no sertão nunca deixou de comparecer a nossa comissão trazendo sugestões importantes como também o deputado Charles Santos que sempre esteve muito presente e conhecedor das matérias também então qualquer presidente teria grande como eu tenho de estar à frente desta comissão com esse time que temos tão de cultura tão dedicado e tão presente às nossas ações quero agradecer muito a nossa comissão que desde o primeiro momento desses projetos como os outros esteve muito interagida as nossas decisões quero fazer um agradecimento também muito especial a doutora doutora Michele doutor Davi e a doutora Débora que nos acompanharam desde o primeiro momento tantas e tantas horas dias que ficamos para preparar esses pareceres complexos difíceis mas nós enfrentamos enfrentamos porque nós temos responsabilidade nós não podemos fugir num momento tão importante da vida dos mineiros para preparar apresentar pareceres quero fazer um agradecimento muito grande aqui muito especial ao nosso colégio de líderes faço questão de citar o nome do líder Gustavo Valadares deputado Cássio Soares deputado Sábio Souza Cruz deputado André Quintão que também foram grandes responsáveis para a convergência do nosso parecer de fatiamento deixando a reforma administrativa para o outro momento então nós estamos construindo acima de tudo com muitas mãos com muito diálogo com a participação do deputado André Quintão que acima de tudo merece sempre o meu respeito como todos os deputados com certeza quando nós apresentamos esse projeto nós tínhamos o aval do colégio de líderes para o fatiamento para a exclusão dos direitos de servidores valorosos que fazem parte da reforma administrativa quero também agradecer muito meus assessores faço uma saudação aqui para o Léo faço aqui uma saudação para o João Vitor que puderam me acompanhar desde o primeiro momento quando os projetos chegaram virando noites e mais noites para preparar acima de tudo esses pareceres que pudemos apresentar hoje e hoje sinto muito honrado de ter aprovado por unanimidade respeitando o voto da nossa querida deputada Ana Paula eu devo manifestar finalmente do dever cumprido quando ontem nós pudemos apresentar os pareceres pude acima de tudo dizer que nós não poderíamos nos furtar de uma responsabilidade que está em nossa comissão e através dos pareceres pudemos ter uma franca discussão ontem mesmo concedemos a palavra a todos aqueles que desejavam usar a palavra para expressar o seu sentimento reunião passada que fizemos também a primeira para ouvi-los então eu quero dizer que na nossa comissão deputada Celise nós franqueamos a palavra a todos os deputados e deputadas nós fizemos acima de tudo uma interface deputados desejando falar o tempo que desejasse como hoje fizemos muita questão de ouvi-los porque nós não somos donos da verdade e ontem quando nós entregamos os nossos pareceres ficamos à disposição de todos para trazer acima de tudo emendas para trazer aí enriquecimentos no nosso debate e o aprimoramento dos nossos pareceres e hoje com dever cumprido os projetos os pareceres estão aprovados pela constitucionalidade legalidade e juridicidade saem agora de nossa comissão mas não sai da nossa responsabilidade não sai do nosso olhar de dever de cidadão para acompanhamento em outras comissões sai daqui vai seguir para a comissão de presidência social que temos o deputado Celinho Sintrocel pela sua experiência que tem com grande sindicalista conhecedor da matéria após lá receber franca discussão ampla discussão com todas as categorias ele vai ao deputado da administração pública deputado João Magalhães posteriormente com todas as audiências que serão feitas vai ao presidente da fiscalização financeira o deputado Elita Arquínio enquanto a PEC tem uma comissão especial para decidir conforme determina o regimento da nossa assembleia que terá como presidente o deputado Gustavo Valadares e relator o deputado Cássio Soares então vejo que todas as ações foram cumpridas devo dizer ao sargento Rodrigues que foi um prazer atendê-lo tantas e tantas vezes que me procurou e sinto muito honrado de atender as suas sugestões as quais foram incluídas no meu parecer quero destacar inclusive nenhum momento deixei de atender o sargento Rodrigues como também outros deputados para discutir para aprimorar o nosso parecer então nós fizemos acima de tudo com maior tranquilidade com maior transparência a apresentação dos nossos pareceres cumprimos sim essa responsabilidade quero dizer por tudo que nós pudemos ouvir hoje desde as primeiras horas do dia tantos e tantos debates colocações respeito todas é importante a respeitar saber o caso o sentimento do parlamentar mas tenho que dizer que nenhum momento na nossa comissão deixamos inclusive alguém calado todos usaram da palavra com sugestões com mensagens e nós trabalhamos para esse segmento eu vejo que cumprimos essa responsabilidade e com certeza a reforma é acima de tudo necessária a reforma da Previdência ontem citando o ministro Barroso ele me fala não é uma questão ideológica é uma questão necessária como tantos outros estados aderiram Minas Gerais também tem a responsabilidade para fazer inclusive exigência da lei complementar e do Ministério da Economia quanto a reforma administrativa os servidores acima de tudo puderam merecer o nosso parecer com a aprovação da nossa casa dos nossos parlamentares não vamos discutir a reforma administrativa neste momento vamos esperar para poder ouvi-los teremos tempo acima de tudo mais longo para ter uma franca discussão então eu quero neste momento agradecer todos os parlamentares que puderam estar conosco desde quando nós recebemos essa incumbência essa confiança dos deputados que eu quero agradecer de ser relator dessa importante matéria eu procurei dar de mim o que é de melhor talvez não tenha conseguido atender a todos nós sabemos hoje como é difícil mas eu tenho certeza que as outras comissões temáticas poderão corrigir poderão aprimorar poderão trazer uma sugestão importante para o atendimento do povo mineiro por essas palavras eu fico muito feliz dizer que estou agradecido e uma homenagem acima de tudo a todos que trouxeram o enriquecimento de informações de emendas quando eu pude ouvir por tantas oportunidades desde domingo sábado videoconferência de sindicatos associações representantes dos poderes todos eu pude ouvir e anotamos e muitas questões passamos inclusive para outra pauta importante que será decidida nas comissões temáticas por esta razão eu agradeço todos os nossos assessores e assessoras que puderam nos acompanhar nesta caminhada por essas razões o dever cumprido na nossa comissão mas nós temos certeza de dar continuidade nesse importante projeto que trouxe aqui o governador Zema que acima de tudo tem procurado a sua responsabilidade como governador procurando fazer todas as ações corretamente vivendo um momento difícil dessa pandemia pagando as contas do município aos municípios procurando regularizar o salário dos seus servidores procurando a todo custo possível fazer com que Minas volte sempre como sempre foi e o governador tenha esse compromisso com os mineiros e mineiras pela sua sensibilidade pela sua honradez e pela sua dignidade como governador do nosso estado a quem quero cumprimentá-lo e dizer que neste primeiro momento a Assembleia recebeu as suas propostas e a nossa comissão dá o ponto de partida a um grande debate que iremos fazer daqui por diante muitíssimo obrigado a todos aqueles que nos acompanharam todas as pessoas que puderam estar presentes remotamente os nossos agradecimentos e a minha saudação final ao nosso dileto presidente Agostinho Patuzzi que mais uma vez tem acima de tudo ser revelado com a sua capacidade de grande articulador de grande gestor de grande administrador do parlamento dizer que estamos aqui iniciando esse momento importante histórico para todos nós assim sendo cumprida a finalidade da nossa reunião a presidência agradece a presença das senhoras deputadas senhoras deputados e todos aqueles que puder nos acompanhar declarando aqui uma boa tarde um bom final de semana e que com certeza teremos esse dever cumprido até com certeza quando necessário for estaremos presentes determinando assim a lavratura da ata dos trabalhos de hoje muito obrigado a todos está encerrada a nossa reunião muito obrigado você acompanhou a reunião extraordinária da comissão de constituição e justiça que depois de muito debate entre os parlamentares aprovou parecer que desmembra as reformas do governador Romeu Zema em projetos distintos tratando separadamente os temas relativos à reforma da previdência com o aumento de alíquotas da idade tempo de contribuição e regras que reduzem os valores das aposentadorias e pensões das mudanças administrativas propostas para o sistema das carreiras do estado como o fim das feiras prêmio e de adicionais por desempenho a reforma da previdência é composta por dois projetos depois de passarem pela CCJ a proposta de emenda à constituição segue para análise de uma comissão especial e o projeto de lei complementar vai para a comissão de trabalho previdência e assistência social depois segue para as demais comissões temáticas e nós encerramos por aqui as transmissões desta sexta-feira e fique bem fique em casa e continue com a nossa programação